Emili, qual que vai ser essa introdução aí? Como é que você vai fazer a introdução de 4 milhões do canal? E aí, gente, tudo bem? Emili Bozzi aqui, entrevistando quem? Maurício Meirelles, o canal é meu. É, não, é do nosso filho Gabriel. Ele não consegue, nesse momento, entrevistar o mal, então vai ser eu. Não vai dar, gente, sério. O Ruben? Você tá puto com o teu cachorro? Não, ele não entende essa posição da Emili no canal como entrevistadora. Ele vai ficar puto. Aquela pergunta matadora pra começar e as pessoas falarem, hum, vai ser bom, vou ficar. A Emili não sabe entrevistar, mas vou ficar. Primeira pergunta é, por que você interrompe todo mundo quando você entrevista? Você acha que suas perguntas são tão boas assim? Maravilhoso. Bom, sério mesmo? Vamos bater esse papo? É. Tá, outro interrompendo. Não, realmente, isso foi uma das perguntas dos seus seguidores. É só pergunta de seguidor? Não, tem de tudo. Tem da nossa equipe, seguidores. Eu vou falar, cara, eu acho que assim, vou jogar a real assim. Cara, esse projeto é meu, da forma que eu quero fazer. Ninguém está me pagando nada pra fazer isso. Eu acho injusta a resposta. E às vezes eu acho que as pessoas, a crítica das pessoas é só pra rebaixar. Porque a pessoa não fala assim, ó, puta, mal gostei, mas puta, às vezes interrompe um pouco, podia dar uma melhorada nisso. É só assim, cara, eu não aguento ver, eu não aguento não ver, faz o teu canal. Tem a mesma ideia. Mas esse é o Serginho Skate 12. Ah, mas a galera é assim. Eu vou falar, eu comecei o Achismos faz um tempinho, acho que foi em dezembro do ano passado e de lá pra cá. Eu vi que tem muita gente, mais gente que gosta do que gente que não gosta. E o que eu, eu não leio crítica, eu não leio comentário, porque é muito comentário. Mas às vezes quando eu bato o olho, tem elogio, obviamente, mas tem umas críticas que eu falo assim, não faz sentido. Tipo assim, a pessoa fala assim pra mim, nossa, no meio da entrevista tem muita propaganda. Eu falo, é isso que paga a porra do canal. Você acha que eu vou depender do AdSense sem não botar uma propaganda? As pessoas têm que entender às vezes. Outra coisa, quando eu faço esse programa, a ideia desse programa é ir pra... Bate-papo. Várias bolhas. Consequentemente, acaba na Tia Neide. A Tia Neide quer ver uma entrevista sobre o Maurício conversando com o chinês, só que ela tá acostumada com o padrão do Pedro Bial. É outro ritmo. E ela não entende o ritmo daqui. E o ritmo daqui, a graça é exatamente essa. É bater papo e... Agora eu vou falar de uma técnica que eu faço. Quanto mais a gente interfere no bate-papo com a pessoa, mais a gente tá dentro do papo com ele pra ele se soltar e falar mais coisas. Mais interessante fica. E pra finalizar, eu tenho aqui, as pessoas não tão vendo, mas eu tenho um cronômetro que eu tento não passar de uma hora e quinze a uma hora e vinte. Às vezes passa. Teve o DMC Trans que passou. Teve o do traficante que, não sei se entrou ainda, que passou. Rafael Ilha passou. Rafael Ilha passou. Só que eu tento criar uma semântica, é isso que eu faço na entrevista, que é respondendo passo a passo das respostas. Então eu sempre vou voltar. Algumas respostas se perdem, mas é melhor. Nós já temos uma pergunta com relação a isso. Temos perguntas sobre o achismos de como você se prepara pra entrevista. Como funciona. Cara... Como você escolhe a pessoa. Eu geralmente tenho uma... Quando eu comecei o achismos, eu bati o papo com a equipe, que a gente tem uma equipe, né? A Emelie tá aqui me entrevistando. Inclusive, serei interrompida pela nossa equipe com novas perguntas. Ah, verdade. Eu sou entrevistadora, não tenho todas as perguntas na minha mente. A equipe pode perguntar. Tá vendo? Tá interrompendo. Critiquem ela aí no comentário. Critiquem Marcos. Renê o Marcos. Não, mas o que acontece? Quando a gente montou o projeto, eu tinha uma ideia. Aliás, eu tenho essa ideia do achismos, ela vem de muito tempo. Eu queria fazer no meu show. O que eu fazia no show? Acabava o show, eu pegava uma pessoa... Eu lembro que eu fiz com um palhaço de circo. E aí eu escrevia 10 achismos sobre esse palhaço. Ou, eu ia fazer show em Sorocaba. 10 achismos sobre Sorocaba. E uma pessoa da plateia respondia por Sorocaba. E era muito engraçado. Eu acho que Sorocaba tem não sei o que, não sei o que lá. E dava risada, e o cara falava sim ou não. E aquilo ficou meio que guardado, porque teve a pandemia e tal. Mas então você tem uma ideia, e aí você vai executando e lapidando. É, mas nesse caso eu já tinha, antes do podcast explodir, eu já tinha um projeto aqui chamado Desencontro. Você sabe, que eu entrevistava pessoas. Eu entrevisei o Ciro Gomes e tal. Só que era uma coisa que eu falei assim, cara, com o tempo isso daqui vai morrer. Por quê? Porque tava todo mundo começando a fazer onda de podcast. Eu falei, vai ficar os mesmos convidados sempre. Então eu vou tematizar. Como? Eu não tô muito interessado se a pessoa é famosa. Porque é uma merda pegar a pessoa famosa. Vamos jogar real? As pessoas não sabem. É um saco entrevistar a pessoa famosa. É uma merda. Você liga, ou com o pai de Washington, tá vindo, cancela porque encontrou não sei quem. É uma puta saca... chato. Eu falei, cara, eu não quero mais pessoas famosas. Eu quero pessoas fodas. Não que a pessoa famosa não seja foda, mas a pessoa foda, a pessoa com uma história foda... Uma história interessante que... Ela tem mais algo a acrescentar do que a mesma história que eu já vi em diversos lugares. Então seria mais interessante eu furar bolhas e pegar toda semana uma bolha diferente que eu tenho interesse. E consequentemente quem me acompanha vai ter também. E aí dali o que aconteceu? Muita gente começou a me mandar sugestão. Maurício, porra, porque você não aproveita e entrevista um cara de umbanda. Temos esse daqui. Então quem me ajuda a fazer a produção é o público. E aí eu seleciono algumas, mando pra minha equipe. Às vezes eu tenho um papelzinho aqui que a minha equipe escreve algumas informações. Às vezes algumas perguntas, eu dou uma lida pra ter uma noção. Mas geralmente vai do improviso com um pouco de fluido. E você sempre gostou de me entrevistar. Adoro. Eu vou de bater papo. Desde antes do CQC. Puta, eu posso falar. Sabe qual era a ideia do achismos, na verdade? A ideia inicial do achismos era o Marcão que tá aqui. Por isso que o Marcão tá no projeto. Era o Marcão... Só por isso. Só por isso. Não, mas é verdade. Eu fazia no Sparkle. Era o Marcão fazendo perguntas pra mim sobre temas filosóficos. E eu dava os meus achismos sobre aquilo. Só que eu resolvi fazer. Eu falei assim, cara, se ficar só eu, vai ficar muito centrado em mim. Vamos trazer tipo o delegado da Cunha, que é um delegado que eu conhecia da internet. Na verdade foi o Gui, acho que foi o achou, né? Foi o Gui. Quem foi que achou o da Cunha? Foi o Gui. Foi o Marcão? Foi o Marcão. Foi o Marcão. Eu gostava muito de ver o da Cunha subindo o morro e fazendo os negócios lá. Você não sabia se tinha pó ou não, né? Exatamente. Aí você falou, eu queria um delegado, eu queria um padre. Você não quis um padre? Padre, padre, padre. Padre era... Padre ele tava... Padre, eu quero um padre. Qual o coveiro? O padre é um antigo coveiro. O padre é um antigo coveiro. O padre é um antigo coveiro. Eu quero coveiro ainda. Nós vamos chegar no coveiro. Eu falei, padre, padre, quero um 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 padre. Aí eu falei, sei lá, uma coisa de polícia, uma coisa diferente, investigador, eu falava de investigador. Aí você veio com o delegado da Cunha. Aí quando o delegado da Cunha veio, eu falei, cara, é mais... Aí eu fiz a entrevista e fui explosiva dele. Foi uma porrada. Ele nem era conhecido ainda. Só na bolha. E aí eu falei, cara, é muito legal porque a entrevista que bombou, a parte que bombou foi a rotina de um delegado de polícia. Que foi aí que nós pegamos o negócio, né? Que a gente entendeu, que eu falei, cara, as pessoas têm as mesmas curiosidades que eu tenho também. E eu queria muito no futuro fazer os meus achismos de novo, assim. Eu gostava muito dos meus achismos, de você soltar uma pergunta e eu tentar raciocinar com a pessoa, mas talvez seguir pro futuro. Aliás, a gente tem um recado do delegado da Cunha, né? A gente pode aproveitar esse gancho? Pode, pode aproveitar o gancho. Bia, manda a brasa. Maurício Meirelles, meu grande amigo. A gente esteve no meu podcast falando muito sobre política, sobre presidência, sobre soluções. Como eu vi que você é muito inteligente, eu queria que você respondesse qual é a saída pro Botafogo, seu time. A pergunta é pela seguinte, Maurício. Se você conseguir levantar o Botafogo, você pode ser o presidente do Brasil, velho, porque o Botafogo tá ruim que nem o Brasil, com todo respeito à nação botafoguense, tá bom? Parabéns pelos 4 milhões, é uma honra, devo muito a você, sou eternamente grato do seu lado. Pra cima deles, Maurício. Qual a ideia pro Botafogo não falir? Não, é... Levantar? Isso. Que é a mesma coisa. Quer dizer? É, é... Cara, o Botafogo é meu time, né? Eu trouxe pro Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo, ele viveu anos, digamos, numa situação ruim, naquela velha história carioca de você querer se aproveitar, de gastar pra caramba, não ter recursos. Eu acho que o que o Flamengo tá fazendo... Não vou nem olhar pra você que você não tá entendendo nada. Não. O que o Flamengo tem feito, eu acho que é uma coisa muito legal. O que o Flamengo tava numa draga também, numa época. O que eles fizeram? Eles mudaram toda a diretoria pra botar uma diretoria mais... Como é que eu posso dizer? Profissional. Mais voltada de negócios. Uma coisa mais de marketing. É... E o Botafogo não pode fazer isso hoje? Cara, poder pode, mas tá com muita dívida pra pagar. Eu acho que o grande erro de um clube é você sempre gastar aquilo que você não pode visando ganhar títulos pra você, teoricamente, compensar os problemas que você tem com o dinheiro do título. Só que aí o que acontece? Sim, você fica sempre esperando algo que pode não acontecer. Não, aí você monta o time, você paga caro, e aí o que acontece? Você não ganha o título. Aí você continua entrando num buraco maior. Eu acho que o Flamengo, o Botafogo na Série B é o melhor lugar do mundo. Porque o Botafogo é um time bom de Série B. Na Série L não é bom. Então fica na Série B. Inclusive, se o Botafogo tiver entre os quatro primeiros da Série B, eu recomendo na última rodada ficar em quinto pra não subir. Sim. Pra ganhar caixa... É uma boa estratégia. O Botafogo só pode subir pra Série A, Marcão e Emily, quando ele tiver resolvido financeiramente. Então vai demorar um pouco pra ele, né? Mas é a mania de time. Eu quero voltar pra Série A. Não volta. Se você não tem condição, não volta. Fica aí de bohinho na Série B. Nossa, o Botafogo tem primeiro na Série B. Se ganha mais um ponto, vai pra Série A. Não ganha mais esse um ponto. Segura, fica lá, faz caixa. Usa a Série B pra fazer caixa. Sabe o que é a Série B? É tipo morar no interior por um tempinho, ganha dinheiro, depois você volta pra capital. Eu gosto dessa ideia de tu dar conselhos que você mesmo não segue, né? De segurar, esperar... Falou do Botafogo, irmão. Por que você é tão ansiosão? Pô, mas é um problema meu. É psicólogo? A entrevista é contigo, tô perguntando? Mas tava dentro da pergunta? A gente tem essa pergunta sobre ansiedade. É mesmo, eu fico puto que você é tão ansioso quanto eu. Mas o programa não é meu. Ah, então beleza. Gente, obrigada, foi um ótimo episódio. Eu sou muito ansioso, cara. Agora eles vão brigar, a gente volta depois. Eu acho que o meu maior defeito é realmente a ansiedade. Mas eu melhorei, né? Melhorou muito. Eu tinha muito problema de ansiedade, cara. A ansiedade pra mim... Conheci você há 18 anos atrás, assim, com a perninha assim. É, eu parei de bater a perna e depois eu fui me acalmando. Uma coisa que eu aprendi na psicologia é que ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão é excesso de passado. Isso é fome. E eu acho que a nossa vida, principalmente a minha área, ela é baseada muito nesse excesso de futuro porque cria-se muita expectativa. Sim. Então eu acho que a minha ansiedade, ela vem muito dessa questão de eu acreditar que... Pô, imagina quem sou eu. Eu sou um cara que quando eu tinha, sei lá, 25 anos, eu tava bem na publicidade, trabalhando com uma grana, mas eu nunca tive grana porque a Emily sabe bem na minha história. Meu pai, minha mãe... Pô, minha mãe é professora. Meu pai é desempregado durante anos. Agora ele tá trabalhando com uma parada em Fortaleza, mas ele sempre foi fudido. Eu nunca tive grana, nunca tive nada. Aí do nada eu tive uma parada, eu falei assim, mano, eu vou começar a trabalhar com algo que eu acredito. E de repente eu comecei a trabalhar com isso que eu acredito, apareceu uma chance pra mim do tipo, puta, você fez bem isso? Tinha perguntas dessas, dos seguidores novos seus que não sabem da sua história, de como você saiu da publicidade e entrou... A galera tem interesse nessas coisas mesmo? Pode resumir. Tá. Cara, é chato, é chato. É só pra resumir. É realmente sim a pergunta, é que eu sei. Sobre ansiedade, sobre ansiedade. Isso é só explicar. E aí o que que acontece? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu acho que é um problema de brasileiro isso daqui. Que é, você começa a ganhar dinheiro e você fala, caralho, é agora ou nunca? Sabe quando você acerta, você é o artilheiro do Pai Sandu. Aí eu falo, amigo, te faz uma proposta, eu falo, mano, eu vou ter que ir. E você não consegue estudar as possibilidades de cagadas que podem gerar isso. Então era muito novo, eu entrei na TV muito novo, perto, não novo de idade só, mas novo de experiência com a TV. Então as oportunidades que vieram, eu fui abraçando. E quanto mais eu abraçava essas oportunidades, mais eu criava expectativas. E quanto mais eu criava expectativas, mais eu me frustrava. E quanto mais eu me frustrava, mais eu ficava ansioso. Aproveitando isso, como você se sentiu no show do Metropolitan? Porra, foi um... foi foda. Só pra explicar, né? Você é entrevistador, tem que contextualizar o que foi o show do Metropolitan. Ah, desculpa. Gente, o show do Metropolitan foi o maior show do mal aqui no Brasil. Que foram 5 mil pessoas no Metropolitan, no Rio de Janeiro, em 2000 e... 10? 10? Ah, chutei mal. Sim. Que era um momento que o mal tava, tipo, webbullying, todo mundo conhecia, foda, animal, mas era puta cansativa. Você viajava de quinta a domingo, cada dia uma cidade, você viajando cada dia, puta loucura. Você era tipo o Whinderssonzinho Nunes? Era. Eu era, cara, mas eu vou falar pra você. Mas... Eu tô muito mais feliz hoje. Claro, eu tô aqui. Não, tem uma parada que é muito curiosa, legal. Eu tenho um podcast, eu sei quem tá me ouvindo por esse podcast, já sabe que eu tenho esse podcast, mas quem tá me vendo pela primeira vez, eu tenho um podcast no Spotify, que eu comecei gravando ele no dia que eu acho que foi um dia... Acho que eu tava grávida, né? De mim, né? É, você tava grávida. Quando eu gravei o meu primeiro podcast, foi depois de um show em Recife, que eu fiz acho que pra duas mil pessoas, tal. Ai, verdade! E eu tava com uma depressão do caralho. É verdade. E eu acho que é muito sobre isso que eu, talvez, tenha a ver o show do Metropolitano. O que que foi o show do Metropolitano? Foi um show do lugar que eu sempre visitei quando eu era moleque, eu olhava e falava, mano, pô, Cacete Planeta fez o primeiro show. Sempre queria tá. Cacete Planeta foi uma parada muito foda. Pra mim. Eu lembro que eu fui ver um show dele chamado Unfucked, no Metropolitano, lotado. Você vê nome inglês na década de 90 ali, por ali, né? Não, era pra zoar Unplugged. Não, mas tu entende isso? Entendo. O público? Outra patilheira. Não, tudo bem. Eles fizeram um show lá. Foi um puta show. Eu olhei praquilo e falei, caralho, que foda. Os caras lotaram um Metropolitano que tocava o Titãs. Skank. Fazendo comédia. Sim. E naquele dia me ligou um negócio na cabeça que eu falei, caralho, eu poderia fazer... Nunca imaginei que eu seria comediante. Mas eu falei, caralho, é possível fazer isso. Porra, era um teatro, só que pra 5 mil pessoas. Eu falei, caralho, que foda. E eu acredito muito, lá vem as paradas da física quântica minha. Mas eu acredito muito que quando você tem uma parada mental, quando você coloca uma coisa na sua mente, dificilmente você não atinge aquilo. Você acaba atraindo aquilo. Dificilmente mesmo. Por exemplo, eu sei como ganhar um Oscar e todo mundo aqui é capaz de ganhar um Oscar. Eu acredito nisso. Só que a gente não sabe se a gente tá disposto a pagar o preço por isso. Mas eu sei que... É uma puta dedicação, você tem que focar naquilo. Se eu for um cara que garanto, assim, que eu falo, mano, eu quero ganhar muito, ganhar muito esse Oscar, eu quero ganhar um Oscar, eu sei que amanhã eu tenho que terminar com você e morar nos Estados Unidos, ficar dedicado em inglês, fazer um lobby com não sei quem, fazer um filme que vai ser um fracasso, fazer daqui a pouco. Cara, quando eu vejo, em 30 anos, porra, ganhou o primeiro Oscar do Brasil, sei lá. Você vê que ele não pensou em nenhum momento fazer um filme no Brasil e ficar contigo, né? Não, não. Não, porque eu não vou no Oscar fazer um filme aqui no Brasil. Claro que dá. Nossa, porque o Brasil tem vários Oscars aí na prateleira. Nossa, quando eu ganhar vai ser muito foda. É, então, mas primeiro... Pegar esse vídeo e jogar na tua cara. Mas é foda que isso é a dedicação da pessoa e realmente você é muito determinado e dedicado. É, eu quero até ouvir de você, ouvir algumas coisas. Mas eu acredito muito nisso. Quando você se dedica pra fazer a parada, você vai fazer... Eu sempre dou exemplo, eu tenho uma palestra que eu falo isso, que é aquele filme lá do arremesso final lá do Michael Jordan. É. Se você olhar pela narrativa de um cara foda no basquete, é um puta filme. Mas você poderia criar um novo filme falando dos piores pais do mundo. Tá lá o Michael Jordan com a mesma história. Exatamente. Então depende da narrativa que você quer escolher. É. E na minha narrativa, eu queria muito, porque eu queria muito lotar um Metropolitano. Eu botei isso na minha cabeça há 20 anos atrás. E de repente, eu estou fazendo show no Metropolitano. Mas de repente é muito perigoso. Tu trabalhou pra caralho. Não, tudo bem. Mas de repente... Não, e mesmo assim, quando... Eu já trabalhava com o Mal, quando a gente fechou o show no Metropolitano. Mesmo assim, quando a gente falou, Mal, a gente vai fazer um show no Metropolitano. Tô assinando o contrato. Ele ficou tipo... Porra, sério? Não, mas vai ter gente? Mas será que vai lotar? Mas não, eu não quero... Não quero... Imagina, né, Bil? O Mal não é assim. Mas... Não, não, é muito grande, é muito grande. A gente, Mal, tem que aproveitar o momento que você tá. Se é pra fazer, vamos fazer agora. E eu fiz o melhor show, acho que, da minha vida. Foi um puta show. Teve banda. A Tatá fez o Abby Bullying. Como foi o show do Abby Bullying da Tatá. Teve banda Renatinho. Teve a banda Renatinho. Foi um show de duas horas e meia, quase. Foi animal. Caralho. É. Teve abertura da Bruna Luiz, exatamente. Teve, exatamente. Foi um dançarino. Foi um dançarino que a gente contratou pra fazer umas brincadeiras. E aí, quando acabou esse show, teve um lance de alívio do tipo, eu consegui. E, ao mesmo tempo, bateu um negócio estranho em mim. Que eu olhei e falei, tá. Pra onde eu vou? É. E agora? Eu olhei e falei, tá, é isso. E aí, eu me lembro que, quando acabou... Porque, qual que era a minha visão? Fazer show pra 5 mil pessoas, é porra. Seu objetivo era aquilo, daí que atingiu. É. Eu pensava assim, caralho, show pra 5 mil pessoas, vai ser o quê? Porra, vai ter festa. Eu sou do rock, né? E vai ter a puta correndo com o anão. Cocaína. Garrafas de uíste. A Emily cheirando. Isso. Achei que ia ser um bagulho meio assim. Mas, acaba o show, eu me lembro que... A primeira coisa que eu faço é abraçar, obviamente, a minha produção. E minha mãe e minha família inteira estavam me esperando no camarim. Beijei eles, eu peguei minha família e fui comer pizza. Né? Mas, muito normal. Do lado tinha um cara, tiozão, assim, fumando um derby. Foi muito normal. Mas, então, você tinha outra imagem do pós-show, é isso? Não, a questão não é essa. A questão é, nada muda. Sim. Essa que é a questão. Terminou o show, tua vida continua normal. Isso dá um negócio, eu sempre falo, quem já viu, eu tô em todos os podcasts do Brasil, eu sempre falo de uma história que é o Justin Timberlake. Lembra quando eu fiz o Rock in Rio? Porque eu te contei a história do Justin Timberlake. Não, não lembro. Não, eu fiz o show do Justin Timberlake, eu fico fazendo o Rock in Rio, aquela coisa toda, e eu lembro que o Justin Timberlake tava fazendo o show dele, mas o melhor show do Rock in Rio foi do Justin. Gigante. Gigante. E quando ele tá saindo, ele cruza o olhar comigo, né, que eu tava nos bastidores. E ele olha pra mim com uma cara de, acabei de fazer uma planilha no Excel, sabe assim? Ele pegou o carro e foi pro hotel, sei lá, fazer o quê. Mas você não acha que o... É só mais um show. É só mais um show. Mas você não acha que o AX não mostra muito isso, do tipo, a gente entrevista às vezes o comandante lá, como a gente acabou de fazer. Aí pra ele, assim, não, vou ali, milão e volto. Né, a gente tava até falando, né? É o normal da pessoa. O rolê do Justin Timberlake. Ah, vou ali fazer um show pra 60 mil negros e volto. Mas todo mundo é assim. Tudo é assim. Só que quando você cria muito... Esse que é o problema, eu acho, quando você cria um objetivo que é sem propósito. Porque você fala assim, ah, eu quero ser rico. Tá, rouba um banco. Aí você tá fodida. Entendeu? Se você tem um propósito... Aí quando eu descobri naquele show que o que eu devia fazer era ter um propósito e não mais ter a realização de um sonho abstrato, a coisa mudou a minha cabeça. Eu fiquei menos ansioso. Porque quando você tem um propósito, você não vê a coisa da meta, do desespero. Mas terminando o show ali do Metropolitan, que lotou, puta realização, animal. Você deu uma pirada do tipo, e agora? Qual que é o próximo passo da minha carreira? Não. O que eu tenho que fazer agora tem que ser 10 mil pessoas? Não, não. Não foi esse lugar que eu fui. Foi simplesmente de olhar e falar, tá, é isso. Sabe quando você olha... Mas foi uma realização do tipo... Foi uma puta realização pessoal, foi uma puta realização profissional, mas teve um lado meu do tipo assim, velho, normal, as minhas sombras ainda estão aqui. Sim, sim. As minhas angústias... Porque você tem uma leve impressão... Tu vai virar um deus. Não, não é nem virar um deus. Que quando você faz algo que você quer muito, parece que você vai pro paraíso. É o filme, é filme, estrelinhas, tudo, você entra num paraíso, tudo mudou. Eu quero casar com a Lorena. Aí você fica a vida inteira querendo casar com a Lorena. Você casa e vai ser um mar de rosas, tudo vai ser lindo. Vai ser um mar de rosas. Não, porque você tem sombras que não estão resolvidas. Então as sombras não estão resolvidas e aí começa a vir um turbilhão de coisas novas com aquelas sombras ainda mal resolvidas. Me dá a impressão que muitos de nós, a gente começa a decorar uma casa sem ter a parede. Sabe? Você pega a cama, põe, você põe um não sei o que, só que não tem a casa ainda. Não tem estrutura. Não tem estrutura. E é por isso que eu vejo uma porrada de tiktoker, influenciador, jogador de futebol pirar. Porque o cara tem uma porrada de coisa e não tem o básico. E eu tava assim o básico naquele momento. Hoje eu olho e falo, cara, o meu básico é o que me preenche. Tá ligado? Que é você, que é meu filho, que é a minha equipe, que é a chance de eu poder falar não. É uma tranquilidade. É um... É o propósito. Porque o meu propósito não é ser o cara mais engraçado do Brasil. Seu propósito não é mais... Teve uma época que foi ganhar dinheiro. Foi. Que foi, vamos aproveitar tudo, sinta tudo. E esse é o pior propósito. E aí eu ficava, não, não, malta, mas você não tem vida. É porque você sempre foi mais tranquila nessa questão. E você não falava não. Porque eu vim... Você melhorou muito nisso. Porque eu vim de um pai separado da minha mãe. Dois caras que, infelizmente, não tiveram condição nenhuma. Assim, era muito... Não era pobre, miserável, mas... Eu era um cara que passava sufoco. Você sabe da minha história. Eu era um cara que passava sufoco. Meu padrasto faleceu de cirrose. Eu tive uma situação meio delicada. Então, quando eu vejo aquilo como uma oportunidade... Você quer abraçar tudo, fazer tudo... Puta, e qual a chance de você não ser ansioso no tempo de hoje também? Eu não sei. Pô, Gabi, é impossível. Eu acho que todo mundo... E qual é o seu propósito hoje, então? Cara, o meu propósito hoje é simplesmente fazer coisas distintas no sentido de fazer... Eu sou apaixonado por comédia. O meu propósito hoje... Não tô falando propósito de vida, tô falando propósito profissional. Meu propósito profissional é tentar ser lembrado como um cara que fazia as coisas diferentes. Era isso. Você quer ter um legado... É, um legado de tipo... Puta, o cara tentou. Pelo menos ele tentou. Ficou uma merda, mas ele tentou. Ele foi lá e saiu da caixa. E você já tem esse legado? Não sei. Já tem, já tem. É, meio vanguardista. As pessoas reconhecem isso. É, mas é muito mais na área de... De... Mostrar, inclusive, pras outras pessoas... Eu acho que esse daqui é minha missão de vida, tá? Esse daqui é meu legado profissional. Meu legado profissional é fazer tudo diferente. Pra quê? Pra provar pra todo mundo... Que todo mundo é capaz de fazer os bagulhos. Eu juro, né? É, demagogia... E o seu canal no YouTube é um exemplo disso? É, tenta um pouco, né? Porque você fez coisa pra caramba no seu canal. Você testava lá e todo mundo via que cada vez você tava fazendo algo muito diferente. Mas é isso que me fudeu também. Mas é, tipo, de certa forma... Pô, do caralho. Eu tô chegando a 4 milhões de inscritos, cara. E eu tava até falando... Não, nesse momento você já chegou. Cheguei a 4 milhões de inscritos. Exato. E eu tava até falando com a Emily, cara, que numa época onde as pessoas não se inscrevem tanto hoje em canal como era antigamente. É tipo se bombar uma página do Orkut. É, tipo se bombar uma página do Orkut. Não é a mesma coisa. Um blog. E eu fico muito feliz, cara. Porque eu vejo que os tempos vão passando, mas eu acho que o que me movimenta ainda é tentar entender pra onde eu vou. Quando eu criei o Web Bullying, porra, foi uma forma de fazer stand-up diferente. O Achismos, ele veio fazer uma forma de fazer um podcast, antes do podcast, esse barulho todo, diferente. Eu tento ir pra esse caminho. Você considera algum dos seus projetos no YouTube o seu fracas show? Qual o meu projeto? Não sei. Ah, tem vários? Algum que você considera, putz, aquele foi um fracasso? Putz, vários. Todos. Ou que era um puta trampo gravar, ou que você gostava e não ia. Sabe uma parada que eu fico triste, que eu fico chateado? Eu transformei meu canal em Web Bullying durante um tempo. Só que o meu tesão sempre foi texto. Texto de stand-up. Putz, texto. E quanto isso era frustrante pra você? Pra caralho. Eu vou soltar um texto que eu falo, mano, esse texto é do caralho, mano. Esse vai bombar. 30 mil views. Eu falava... E o Web Bullying? Eu botava o Web Bullying em um milhão. Eu falava, caralho, mano. Mas depois que eu entendi que era a questão do algoritmo. Que as pessoas foram pro teu canal pelo Web Bullying. Mais ou menos. O que o YouTube faz? O YouTube, ele... Simplifica a vida e, ao mesmo tempo, atrapalha a cabeça. Porque ele... O achismos. Tudo que for relacionado ao achismos, a fonte do achismos, o fundo do achismos, o tema do achismos, a duração do achismos, ele vai encaminhar pros meus seguidores, porque ele já cria o conceito que os meus seguidores gostam nesse tipo de coisa. Se eu criar um material agora que é Tacando um Cachorro Pra Cima, é o nome do formato novo. Pergou. O YouTube vai ler assim. Vamos ver primeiro se os seguidores do Maurício gostam desse conteúdo. Então eles vão dando pequenas dosagens. Mas, como eu era um cara que fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu soltava terça-feira um conteúdo... Era entregue pra todo mundo. Quinta. Não, não entregava o de terça pro do de quinta, o de quinta não entregava pro de terça. E aí eu ficava meio frustrado. Porque o meu stand-up, que era o que eu mais gostava, o que eu mais sentia a tesão em fazer, não chegava em tanta gente. E aquilo ali foi, eu acho que talvez, o meu maior fracas show. Aproveitando o tema YouTube, que a gente já tá... Na sexta ficha, ela tem uma pergunta. Na oitava ficha. Já falamos do fracas show. Já pensou em parar o seu canal no YouTube? Porra, mas daí eu tenho um vídeo mostrando isso. Tá eu e o Diogo Defante na cama. E o que aconteceu que você decidiu continuar? Procura aí dicas de... Eu vou fazer esse vídeo bombar agora. Assisto dicas de forno a audiologia, que sou eu e o Diogo Defante numa cama. E eu tentando decidir junto com ele... Se continuava ou não. Se continuava ou não com o canal. Porque, sim, eu pensei... Foi em 2019 isso? Não, foi no passado. Ah, foi agora. Ou então, foi em 2019. Não, em 2020. Em 2020 você começou a fazer stand-up em casa, não era isso? Foi em 2020. Foi depois do stand-up em casa. Foi. Ah, foi depois? Foi. Eu tava no Rio de Janeiro gravando... Drive-in do Rio, não foi? Fui fazer show no Drive-in e o canal mortaço... Esse canal tava morto. Esse canal aqui devia chamar... Ressuscitando o YouTube. Esse canal se chama Jackson Fulman. O nome desse canal. Em homenagem ao querido Jackson Fulman da Chape. Porque, caralho, cara. Esse canal, ele tava... Eu vou explicar. Esse canal, ele tava bombado na época do webbullying. Eu tomei uma decisão arriscada de não continuar mais com o webbullying. E talvez deve ter perguntas sobre isso, por que você parou. E eu já respondo, que é... Sim, tem. Porque eu tava desacredindo. E se você tem saudade. Adoro webbullying, mas eu tenho uma frase do Batman, que eu sempre sinto, que é... Ou você morre como herói, você vive o suficiente pra se tornar vilão. E você vê tudo na vida, é assim. Tipo, CQC era do caralho, ficou uma merda. Eu odeio CQC. Porta do Sul, adoro, odeio. Então, é um produto que eu tenho tanto carinho, que eu não quis deixar ele no lugar de... É uma merda essa coisa aqui. Eu não aguento mais ver isso. E quando eu senti que eu já tava começando a ficar um pouco de saco cheio de fazer, e eu tava fazendo mais... Obrigada. Sem propósito. Sim. Eu falei, cara, não tem sentido eu estar trabalhando pra algo que eu não gosto. Então, eu vou deixar ele maturadinho aqui, vou deixar ele aqui em banho-maria. Daqui a pouco eu volto com ele, porque quando eu quiser voltar, eu vou fazer igual o Sandy Júnior. É que há 15 anos eu volto com essa porra. Só que aí, nesse caminho, eu fiquei tentando coisas que não estavam dando certo. Isso, obviamente, é uma frustração pra quem é um criador de conteúdo. Eu fazia, não entregava. Muito mais porque não entregava do que porque era de qualidade ruim, assim. Aí, porra, não entregava, não entregava. Eu tentava fazer isso aqui. As entrevistas dos encontros eram legais e mesmo assim não ia. Caralho, o que que eu tô fazendo? Eu lembro que eu fiz uma vez uma entrevista com o Murilo Gan, que era uma entrevista legal pra caralho. Que é um fracachô que eu tenho. Uma puta entrevista com o Murilo Gan, que deu, tipo assim, 10 mil views. Nossa, nem lembro. Pro cara que é produtor de conteúdo pequeno, porra, é do caralho. Mas, porra, tava dando um milhão de views. Eu dei 10 mil. Falei, não é possível que as pessoas odeiam tanto o Murilo Gan comigo. Aí eu entendi que não entregou e tal. Aí eu falei, cara, cagou o canal. Porque o canal, ele só quer webbullying. E eu não quero voltar a fazer webbullying, então perdi o canal. Até que um dia, nessas conversas de, putz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Conversando com o Marcão, que tá aqui, eu tentei dar a última tacada de fazer o Achismos. O Achismos, ele era um projeto que eu fazia no Sparkle. Eu adorava fazer, eu adoro isso aqui. Eu posso ficar 6 horas batendo papo. Só que eu sempre tô no papel de entrevistador. Só que eu falei, cara, eu vou viburno. Quer saber? Eu vou me divertir. Eu vou ouvir coisas que eu quero. Palmas pro Marcos. Aí. Vou ouvir coisas que eu quero. Porque, sério agora, foi o maior incentivador que ficou no teu pé. Você queria desistir, você queria... O Marcão foi o cara... 30 coisas ao mesmo tempo, ele falou, vamos focar no Achismos. O Marcão foi o maior incentivador. Isso eu não tenho dúvidas. Foi o cara que me ajudou pra caralho. Pra falar, faz, faz que é bom. Faz que é bom. E não que eu tava desistindo de fazer o Achismos. Mas eu tava de saco cheio do YouTube. Tava com revolta do YouTube. Isso, tava irritadão com o YouTube. É verdade. É, porque o YouTube tem uma coisa... Era uma mágoa. Será que o YouTube vai fuder nós agora que nós estamos irritados? Eu tô sendo sincero. Porque eu sempre... Coloca um pi. Porque eu sempre achei isso, cara. E outra coisa que é importante falar. Eu tava muito feliz fazendo o meu podcast. E muita gente me pergunta, por que você não volta a fazer? É meu erro, talvez. Não é. Eu sei que tu não volta a fazer. Porque eu faço coisa pra caralho. É, porra. As pessoas precisam... Tudo bem, mas eu só tô aqui por causa do meu podcast. Então eu deveria parar pelo menos uma vez no mês e gravar um episódio. Mas você também não acha que você se pressiona muito? Pode ser. Às vezes as pessoas estão cagando, né? Você tá falando, tá mó boa a minha vida sem você. Exato. Isso não é melhor você fazer o que você tá afim de fazer e ser feliz? E as pessoas vão perceber isso no seu trabalho? Então essa é respondendo a sua pergunta qual que é o seu novo propósito. Como era quando você ia fazer show já cansado? Puta, era triste, cara. Porque a galera tá me esperando. E... Eu acho que os meninos novos devem estar sofrendo um pouco isso. Independente do... Os meninos novos, tipo... Ah, a geração. O Quatro Amigos, essa galera toda. Embora eu sei que eles amem fazer comédia, mas essa coisa de fazer cinco sessões no dia não existe, cara. E é cansativo pra caralho. Eu já fiz cinco sessões no dia. Cinco não, mas eu já fiz, sei lá, três sessões no dia. Foi. É... E eu me lembro... Que, aliás, aí essa parte... Foi a cidade do Rio Preto, né? Foi Rio Preto, minha cidade. É. Você fez as três sessões seguidas e você tava, Bia? Não lembro, acho que não. E aí... Ah, eu acho que eu fui a produtora, tava começando a trabalhar com o Mal. E aí você foi dormir na minha casa, né? Onde meus pais moram. E aí o Mal, ele... A noite, ele tava falando o show dele. A noite. Depois das três sessões. Sonambulão? Eu juro que eu morri de dói. Eu fiquei com dói. Eu falei, caceta, gente. Era pra ter rido, caralho. Não, não. Não, porque, meu, coitado, ele não conseguiu descansar, ele não conseguiu relaxar. Ó, eu vou falar pra vocês. Parece que eu tô sendo um ingrato. Porque, meu, eram três shows de cada um de uma hora e meia. Porque tinha o webbullying todos. É. Não. A minha estafa mental era muito... Os quatro amigos acho que não sofrem tanto isso, porque eles dividem. É. Mas às vezes você vai ver o Thiago Ventura faz quatro sessões, o outro, o Padilha, faz três, não sei o quê. É, eles têm o novo webbullying deles, é... Tem o texto novo sempre, né? É. Eles têm o novo webbullying deles, que é texto novo sempre. Mas, ao mesmo tempo, é diferente também. Porque o meu era mais descartável. Porque quando eu fazia o webbullying, eu fazia pra que eu pegava uma... Sei lá, pegava o Marcão, o Vinha. Então, o Marcão tem uma história diferente da da Emily, que tem uma história diferente do careca. Então, cada situação, ela começava a morrer ali. Quando você tem cinco sessões e você tem um texto novo, você tem vontade de fazer as cinco sessões, porque você tá treinando o seu texto. Sim. Pra o quinto, tá foda você filmar, jogar no YouTube. Só que a estafa de você tá ali, é... Se cada show tem uma hora e meia, vamos botar assim, e você faz cinco sessões no dia, você tá disponível... Caralho, eu não sei essa conta, mas umas oito horas parado falando sem parar. Eu lembro que eu tive problemas de roquidão. Foi. Eu tive que ir em fono, me fudir. Gente, deixando claro, é muito do caralho. É muito do caralho. Não, é muito do caralho, mas ninguém vê esse lado, ninguém sabe esse lado. É muito do caralho. Fazer show é do caralho, é o sonho da minha vida. Tem comediência de stand-up que, porra, daria um rim pra fazer essas paradas, eu não quero nunca... É uma realização. É uma realização incrível. Mas você tem que entender que o tamanho do seu bônus é o tamanho do seu ônus. Sempre vai ser isso. Não tem o Neymar, caralho, ganha dez milhões, come o mundo, não sei o quê. Qual que é o ônus dele? Ele não consegue fumar um cigarro na rua. É o ônus dele. Qual que é o bônus de você fazer show pra trinta pessoas? Pô, trinta pessoas dá pra testar. Qual que é o ônus? Pô, tu não dá pra ganhar dinheiro. É isso. Qual que é o bônus de você fazer um show pra cinco mil pessoas? Caralho, dinheiro, possibilidades, tal. Adrenalinas. Qual que é o ônus? Pressão, você perde a tua vida. Eu me lembro que o pior momento da minha vida, pior momento, eu falo com clareza, foi o melhor momento da minha carreira. Era o momento que eu tava trabalhando. Daí você vai lembrar pra caralho. Eu fazia o pânico. Você se lembra? Sim. Eu trabalhava no pânico, eu tava explodido no Brasil. Gravava o webbullying para o pânico. Era uma sessão... Na sexta-feira? Isso. Única só pra gravar o webbullying pro pânico. Não, não, não. Tinha isso ainda. Vamos lá. Ah, tá, vai. Vamos lá. A Bia vai lembrar. Eu fazia terça-feira show aqui em São Paulo, que era pra gravar. E aí meia-noite eu fazia no Freicané com o meu show, que era Perdendo Amigos. Isso. De meia-noite às duas da manhã eu fazia o meu show. E gravava o pânico também. E aí, duas da manhã... Tinha o Carlão. O Carlão, abençoado Carlão, motorista dos comediantes, me pegava. E eu ia pra onde? Pro Rio de Janeiro gravar o estranho show de Renatinho. Às oito da manhã, no sábado. Aí você... Vai ouvindo. Aí eu gravava dois programas, que era... Eu lembro que eu dormia no chão da produtora. Eu dormia uma vez também. Aí eu gravava... Ela foi uma vez comigo. Aí eu gravava... Eu me lembro que eu começava a gravar, tipo assim, dez da manhã, né? Era das dez da manhã até as oito. Aí eu voltava, dormia no hotel domingo, pegava e viajava pra fazer show. É uma vida que você fala... Uau! Não, não tem uau. Uau! Desculpa aí, mas não tem uau. Mas velho... Era tipo assim... Um ano fazendo essa porra. Era uma loucura. Tu engorda, você... Colesterol vai pra puta que pariu. Você não fica legal. Você não consegue estar próximo da família, você não vai em aniversários de amigos queridos, você não vai em casamentos. Quantos casamentos das minhas irmãs que você não conseguiu ir? Nossa, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sou muito grato, porque eu acho que eu precisei passar por esse momento pra ter a noção do que eu quero. Pra ter o equilíbrio da coisa. E eu acho que é isso. Eu acho que o grande problema hoje da saúde mental de todo mundo que tá assistindo, sei lá, inclusive a minha, é a saúde mental. E o grande problema da saúde mental é o equilíbrio. A gente tende a não equilibrar as nossas questões. Focar no trabalho é o trabalho. Então, a dica de tudo da vida pessoal pro trabalho. Pro trabalho. Aproveitando o tema YouTube, a Andressa e o Bob mandaram perguntas interessadas. Maravilhoso. Pessoal do Achismos aí. Andressa, comissária de bordo, um dos melhores achismos. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria dizer parabéns pra você, Maui, pra toda a sua equipe, pelo sucesso e que eu tô muito feliz de participar desse achismo, que é um projeto que eu acompanho, eu gosto muito, sou fã. Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais os conteúdos estão multiplataforma e eu acredito que isso exija dos comunicadores uma grande habilidade de adaptação. O meu achismo é que a internet deu muito mais liberdade pros famosos serem quem eles realmente são e produzirem conteúdos de forma mais espontânea. Existe realmente muita diferença entre produzir um conteúdo, vamos dizer, pro YouTube e para uma emissora de TV, por exemplo? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. e desejo cada vez mais sucesso pra vocês. Beijo. Ela é muito legal. Boa pergunta, né? Arrasou, né? Ela fez um TED Talks. Interessante. Boa pergunta. Comissária da Emirates. Isso é legal porque você é muito reconhecido por isso, por ter trabalhado já em tudo. E várias coisas ao mesmo tempo. É dívida, amor. Você tava na... Não é não. Você tava na rádio, você tava na TV, você tá sempre no YouTube, na internet. Você também cresceu pra caramba na internet. Então aí pode responder o meu. Não, cara. As pessoas falam, você faz coisa demais, você faz coisa demais. Cara, mas eu amo fazer essas paradas, tá ligado? Só acho que eu não tava dosando certo. Mas assim, vamos lá. Chega pra mim uma pessoa e... Quantas vezes já não aconteceu isso? A Maurício, a gente tem um projeto aqui que é você viajar o mundo fazendo piada. Eu ganho? Vou falar não? Eu vou ganhar ainda? Quero, Emir, fecha aí. Vou pro México fazer um evento com Norton Milhas. É óbvio que eu vou. Tá ligado? Então eu sou tão apaixonado pelos projetos, por fazer. Aí você vai falar, mas também os projetos são incríveis. A Emir não aguenta fazer as paradas que eu faço. Fala aí. De viajar pelo Brasil. Vou contar, vou contar. Quando eu comecei a trabalhar com o Mal, a Bia sempre foi a produtora que viajava com o Mal, né? Aí eu falei, ah, Mal. Então agora eu não tô trabalhando antes na Globo, né? Eu falei, ah, não tô mais trabalhando, vou viajar final de semana com você, que com certeza é uma delícia. Vamos lá pra ajudar uma pessoa, né? Final de semana. Aí fomos. Daí termina o show, vai pro hotel que você tá cansado. Daí no dia seguinte eu achei, ah, vamos pra praia, né? Não, liga a Bia pra gente, olha, o carro tá pronto, a gente tem que pegar o próximo voo, senão vai chegar atrasado, temos que fazer check-in. Deu, caraca, mas a gente não faz nada? É só ir um de um lado pro outro? A gente vai visitar o hotel. E vai pro restaurante, termina o restaurante, vai pro hotel, volta pro hotel, vai pro aeroporto. Entendeu por que existe um negócio chamado cocaína no mundo do artista? Não que eu use. Aí duas semanas eu não aguentei. Mas a turma não usa. Mas eu tenho um desafio pro 6-2. O que que a aeromoça perguntou mesmo? Não, eu vou responder. Boa pergunta. Mas enfim, não consegui porque é cansativo. Não, a pergunta dela foi sobre se tem diferença do universo da TV pro universo da internet, né? Além das multiplataformas e tal. Cara, tem muita diferença. Ela falou um negócio que até tá mostrando, na minha visão, humilde, no meu achismo, que eu acho que é o grande diferencial dos novos tempos. Que é o quê? Ah, o artista quando ele tá na internet, ele tá mais à vontade. O caralho. Quem tá à vontade na internet é quem é artista de internet. Ou quem veio dessa geração. Porque o artista da TV que vai fazer um podcast, no dia seguinte ele tá desesperado, ligando pra todas as assessorias. Porque ele falou muita merda. Porque o Vilela colocou assim, odeio Faustão. E fudeu a Maite Proença. Entendeu? Porque a galera faz os cortes pra gerar sensacionalismo e barulho. E o cara que não é desse lugar, o cara que não é desse lugar da internet, que não entende esse comportamento, o cara que é mais teatral, autoral, ele fica meio, não tá entendendo. E sim, há uma diferença exatamente por isso. Como você pensa quando você faz um conteúdo pra TV e pra internet? Vamos lá. Eu tô com dois projetos hoje que eu amo. Um deles é o Achismos, que vocês já conhecem, e o outro é o Foi Mal, que tá na TV. O Achismos, ele é um projeto que o que eu pensei, a internet, ela pode ter tempo. A internet, ela pode ter respiro. A internet, ela pode ter intervalo. A internet, na verdade, é a grande verdade da comunicação. Se você ver e reparar bem, o que que bomba na internet? É um Whindersson sem camisa no meio do... É espontaneidade. É um áudio ruim que começou, obviamente teve gente que se aprimorou, mas é o Stories que mostra o reboco na parede, é o filme pornô do X Vídeo. É a Dani Senta com Carinho, fazendo a dança do Senta com Carinho, entendeu? É, essas coisas. Espontâneo. Então quanto mais espontâneo, porque o celular, ele te remete à espontaneidade. É uma coisa, aqui a tela, eu acho que as pessoas, elas sabem que daqui veio a cara dela e depois ela tá vendo outra cara, eu acho que é uma coisa mais espontânea. A TV, ela tem mais estrutura e produção. Por isso a TV, ela tem uma grade que te limita muito a ser tão criativo quanto na internet. Porém, a TV, ela usa essa uma hora de forma muito mais qualificada do que a internet. Essa é a diferença da TV pra internet. A internet, tipo, faz um podcast de 12 horas. Cara, é bom? É. Mas a qualidade disso é menor. Se você parar pra pensar, 12 horas, o cara vai ter um cara falando uma porra... Vai ficar 40 minutos de um assunto sobre nada também. Sim. Na TV não, pega os melhores momentos. Vai ter barriga. Corta. Ele sabe que 10 minutos já tem um produtor falando, corta pra cá, já põe a luz, pega o melhor momento. O tempo é contado. Então a TV é mais objetivo. Porque não tem esse espaço, esse tempo longo. A TV é mais comercial. Não, porque quem comanda a TV é o patrocinador. Então o patrocinador, ele necessita que o produto dele esteja envolvido numa plástica mais bonita. É, algo mais qualificado. Porque no fundo, no fundo, o programa The Voice, na cabeça de quem assiste é o The Voice, mas na cabeça do patrocinador é o meu programa, que tá todo mundo comentando. A minha marca, não é que o programa tá sendo patrocinado, é a minha marca tá patrocinando um programa. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Se não fosse eu, não teria esse programa. E tem o fato também de aqui a gente falar com a nossa galera. É, tem isso. Na TV a gente fala com a galera dos outros. Exato, também tem isso. Então tem essa diferença. Deixa eu ver o Bob. Bobzeira. Fala aí, irmão. Faz tempo, hein? Mas aqui vem a minha pergunta. Aonde você arranja tanta gente pra falar sobre histórias diferentes? Tipo, eu sei que o nosso encontro foi muito aleatório. Sabe, a gente se encontrou na casa do Di e tudo mais. E a gente começou a falar, bêbado e tudo mais. Aí você, papum. Tipo, mano, eu quero te entrevistar. Mas e com as outras pessoas? Tipo, eu sei que você é puta famoso e tudo mais. Você vê um bilhão de gente por hora. Mas, tipo, você é igual comigo? Tipo, você vê uma pessoa e você fala, mano, eu achei você foda pra caralho, mano. Tem umas perguntas pra fazer. Você topa essa porra? Ou você, tipo, vai lá, vai procurando, assim. É inspiração, não sei o quê. Você tem uma lista de pessoas. Tipo, mano, curti essa daí, cara. Eu acho que dá pra fazer algum conteúdo. E outra coisa, se você pudesse contar um pouco da sua história. Tipo, de como você virou um comediante, tá ligado? Porque deve ser muito foda, sabe? Tipo, você, com todas essas carreiras do mundo que existe, você fala, ah, não, mano. Eu acho que vou ser comediante, tá ligado? Vou contar piada pras pessoas. Mano, deve ser legal, cara. Deve ganhar uma grana, entendeu? Eu realmente gostaria de saber, tipo, essa história de evolução. Tipo, os seus passo a passo até você virar comediante. É, essas são as minhas perguntas. Valeu aí. Cara, ele não é chinês, nem fudendo. A gente vai descobrir que é uma farsa a história dele. Cara, vou responder a primeira. Primeiro, só pra falar, o Bob é o cara que fez o achismo sobre a China, né? E ele é gênio, esse moleque. Vou explicar. Sim, Bob, da mesma forma que eu te encontrei, eu encontro outras pessoas. Quis entrevistar a minha psicóloga. Eu quis entrevistar a sua psicóloga. Ela falou que não podia, mas tudo bem. Porque não pode. Mas eu queria entrevistar a mim, inclusive. Eu quero trazer aqui a minha terapia. Você tá maluco, velho. Também não vai ser bom. Não acho melhor não, gente. Vamos ter outra psicóloga. Que não seja nem sua, nem do Marcos. Não, tudo bem. Qual que é a história do Bob? Só pra vocês saberem. Eu tava num Réveillon com a Emily, em Floripa. E aí o Di, Di Ferreiro, chamou... Di Ferreiro é amigo da nossa família, né? A gente já, porra, há muito tempo já. É o tio Di pro Gabi. É o tio Di pro Gabi. Ele é muito carinhoso com a gente. Ele me chamou pra passar o Réveillon lá, na casa dele. E lá eu encontrei o Bob, que é amigo do... Do Zion. Do Zion. Amigo do Zion. Filho da Isa. Filho da Isa. E era um chinês bêbado. É puta da hora um chinês bêbado. Eu já olhei e falei, caralho, eu nunca vi um chinês tão próximo, bêbado. Porque eu não tenho contato com um chinês fora um balcão no meio. Ele falava inglês no meio. Tava engraçado demais. Só que ele era um chinês assim, meio descoladão. Falei, é maluco. Falei, caralho, que chinês é esse? E aí uma hora eu sentei com ele no Réveillon e comecei a bater um papo com ele. E achei muito interessante a visão dele, porque ele tem uma visão muito... Diferente. Não é que é muito inteligente. Essa é a verdade. Não é que é pra cima da média. Eu falei, Emilio, acho que eu quero fazer... Na época eu já tinha soltado os achismos do da Cunha, já tinha soltado do do padre. Eu falei, Emilio, acho que eu vou fazer um achismo com um chinês. E eu me lembro que muita gente falou, pô, mas não é conhecido. Eu falei, cara, mas essa é a graça. Porque eu não quero trazer o Jack Chan, caralho. Eu quero entrevistar um cara que seja comum, que não tenha... Chinês médio. Um civil. Quero ouvir a opinião. Inclusive até uma opinião que eu tenho sobre o achismo, eu quero com o tempo, quando for pegar, tipo, culturas, pegar duas... Lembra que eu te falei isso? Eu quero pegar duas pessoas. Pra ter duas visões. Será conversado. Será conversado. Temos hoje um comitê. É, a gente tem um comitê hoje que aprova ou não, pra eu não ter uma ideia de chegar e falar, eu quero botar a minha psicóloga que eu encontrei na rua. Então, assim, muitas das pessoas que estão aqui, eu conheci pessoalmente. Falei, cara, a história dessa pessoa é do caralho, eu quero trazer pra cá. E outras são, né, tipo, eu preciso de um coveiro. A gente vai na internet, faz uma fuçada e acha uma pessoa. Outras me mandam mensagem, oi Mau, tudo bem? Eu trabalho com isso. Hoje tá rolando muito isso, né? É. Pessoal mesmo. Tá facilitando o meu trabalho, mas perde um pouco da minha percepção sobre se vai render ou não. E a outra pergunta dele foi sobre como que eu comecei na comércia. Isso é uma pergunta boa, porque tu pula muita parte como faz muito convidado. Então, vamos fazer um passo a passo aqui. Ninguém no Brasil nascia com a cabeça de quero ser comediante como profissão. Sim, sim, sim. Não existia essa profissão. Ainda mais stand-up, né? É. Não, que nem existia, então. Os Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos estão nos luzes na nossa frente. Eu sempre brinco que, eu e a gente, eu e a gente, vamos ver uns stand-ups lá dos craqueiros em Nova York, o pior stand-up que a gente viu na nossa vida foi em Nova York. Lá tem stand-up tão ruim quanto o do Brasil, tem stand-up tão bom quanto o Brasil, mas aqui no Brasil não tem nenhum fodaço como tem nos Estados Unidos. Sim. Porque lá os caras têm 40 anos de carreira. Sim. Entendeu? Aqui é recente, 20 anos e tal. E lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito curiosa. O cara, ele quer trabalhar no circo, ele tem tudo ao redor dele que incentiva ele parar de estudar pra focar em circo. Tem uma indústria naquilo. Tem uma indústria de entretenimento. Você tem noção que você cresce, da mesma forma que a gente cresce, eu tenho certeza que eu faço embaixadinhas melhor do que um americano, como esse americano é muito mais artístico e entertainer do que nós. Porque a nossa cultura, a nossa cultura é putaria, a nossa cultura é futebol, a nossa cultura é samba, a cultura dos caras é entretenimento. Então o entretenimento do cara é um absurdo. Então eu não tinha essa profissão de comediante. Eu era publicitário, por que publicitário? Porque eu queria fazer música ou cinema. Não sei por que juntei os dois e fui pra publicidade. Tem essa pergunta maravilhosa. Peraí, dá pra esperar um pouquinho essa pergunta? Não, peraí que eu tô no meio da resposta. Tá vendo? Interrompe. Não suporta. Como lidar com o seu amor de comédia e música? Você teve que escolher um dos dois? Vou explicar. Na verdade eu escolhi lá atrás, porque quando eu resolvi ser publicitário, eu já queria ser músico. Meu senhor era ser músico. Daí você já meio que abdicou do tipo... Quando minha mãe falou... Não tem como eu me sustentar. É, minha mãe sempre me incentivou em tudo. Mas no negócio de música ela falou mal, veja bem. Quando ela falou isso, veja bem, já entendi. Ah, e teve aquela brincadeira do teu pai. Não vai. Que falou... Qual é a diferença de um músico com uma caixa, com uma pizza? Qual? Porque a pizza alimenta uma família. Tá. Eu era bom músico, assim, quando eu era moleque, assim, eu tinha meus 16 anos, eu tocava... Eu era baixista, eu tocava em todas as bandas, assim, da minha galera, que ninguém quer ser baixista. Aí eu tinha uma noção... É, eu tinha uma noção musical fudida, eu estudei, eu tava dando aula de contrabaixo com 17 anos, eu tava legal. Só que aí quando eu fui fazer 18 anos, né, vem aquela coisa assim, eu vou ser músico. Aí você olha a galera da música, não, amo, pelo amor de Deus, mas você que é uma dificuldade do caralho. Aí eu falei, cara, eu já me fudi a vida inteira, sendo um cara sem grânio, caralho. Eu falei, mano, eu não sei se eu vou aguentar... E outra, você tem que ser muito erudito, muito focado, trabalhar pra caralho, pra ter a orquestra da Hungria. Eu falei, ah, porra, tu falei, ah, maluco, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer música através de jingles, era a minha cabeça. Publicidade, tinha uma parada assim, eu quero ser trilheiro, jingles. Achou de bola, achou de bola. Aí eu falei, eu vou estudar isso. Só que quando eu entrei na publicidade pra tentar ser isso, eu me descobri como... Criação, eu não sabia que tinha essa área de criação. Eu entrei lá pra ser meio que tipo um trilheiro, produção musical, de publicidade e tal. Quando eu descobri que tinha criação, que você escrevia os roteiros da propaganda e tal, eu falei, maluco, é legal isso daqui. E eu sempre fui muito bom de texto. Sempre escrevi, minhas redações eram muito boas. Aí eu falei, cara, vou me formar nisso daqui. Só que papo vai, papo vem, você entra no mercado de publicidade, ele é muito frustrante. Você sabe disso. É um mercado egocêntrico pra caralho, que tudo é a minha criação. Eu sou foda e ninguém tá nem aí pras suas coisas. Porque a galera quer vender o produto. O publicitário, na verdade, é um artista muito frustrado. Porque ele quer fazer... Não, porque, veja bem... A audiência aqui, ó, de publicitário. Mas é, ele sabe disso. O cara tá aplaudindo em casa. O cara tá... Putz, o Malpho tá falando... Mas é verdade. O publicitário, ele é um... Cara, os melhores comediantes que eu conheço, melhores artistas que eu conheço, são publicitários. Só que eles, talvez por medo, igual eu tive, de ir pro caminho da arte, resolveram aliar isso ao capital. Então você usa o seu critério artístico, que é fenomenal, de design, de ideia, de cabeça, de concepção... Pra fazer algo que o cliente quer. Pra fazer o negócio pra girafas. Sim. Então não é seu. Então você não é um artista, porque a arte pra mim tem que ser sua. Eu também acho. Acaba sendo uma parada meio mecenas, né? Você acaba fazendo pros outros. E isso, uma hora, conflitou comigo, porque eu tava na publicidade, feliz, fazendo as coisas, mas meio frustrado, porque nada que eu fazia tava indo. Já te poda, porque você cria 300 anúncios e o cliente fala, não, tá bom, não gostei. O publicitário é um arquiteto que faz sete prédios e destrói seis. Aí vamos fazer esse. Esses seis a gente vê depois. Não tá bom. Não tá bom. Começa de novo. Mas eu gostei desse daqui também. Aí eu tava meio frustrado com isso, eu comecei a escrever um blog. Porque eu nunca vou desistir, eu fui lá e escrevi um blog. Um blog? É, na época. Era um blog. Que era onde você conseguia... Desopilar. Colocar as minhas ideias, minhas sacadas, minhas merdas lá. Aí eu escrevi aquele blog. Aí entrou pro Wig, né? Entrou no Wig. Eu tinha a menina que é a Thaís, eu agradeço até hoje a Thaís, Thaís Pontes. Ela era... Trabalhava no UOL. Ela viu meu... No Wig, desculpa. Ela trabalhava no Wig. E no Wig. Ela viu meu blog, ela gostou da forma como eu escrevo e falou, você não quer escrever? Aí eu ganhava, sabe, mil reais por mês. Na época, até ficava feliz. E pra escrever um texto por semana. Aí toda semana entrava na capa do Wig meu texto. Era a coluna do Carioca. Porque eu era o Carioca. E não era o Márcio. É. Só que o que aconteceu? Você vai entender. Com o tempo, os meus textos começaram a meio que viralizar um pouquinho ali. Um outro ali e tal. Aí eu me lembro que chegou no Bruno Mazeu meus textos. Eu tinha uma amiga em comum com ele, que mandou o texto pra ele. Ele gostou e tal. Aí ele falou, por que você não faz stand-up? Aí eu falei, pô, eu vou ver essa porra. Aí eu olhei, tava o Danilo fazendo, o Rafinha e tal. Falei, acho que eu vou testar. E meus textos... Tá, mas peraí, já pulou coisa. Daí, com ele te falando, tu foi ver um show. Aí tu foi ver um show só pra ver. Primeiro show que a gente foi, foi... Não, eu já tinha visto no YouTube. Eu já tinha visto no YouTube. Aqueles do Rafinha, casamento. É, eu já tinha visto. Achava do caralho. Achava o Rafinha muito foda. O Rafinha e o Danilo, eu falava, mano, é muito foda. Primeiro show que a gente foi, foi o do Rafinha. Foi o do Rafinha. Aliás, deixar claro aqui como é um puta puxa-saco do Rafinha. Mas pode continuar. Mas sabe por que eu sou puxa-saco do Rafinha e do Danilo também? Porque foram os dois caras que eu mirei. E de repente, hoje eu divido o palco. É muito bizarro. Verdade. Se você parar pra pensar, o Rafinha pra mim, ele era um cara... É, o Rafinha já tava no CQC, bandasso. O Rafinha era mais bombado que o Danilo no começo. Porque o Rafinha, ele era o cara que já veio do... Além do CQC, ele era o cara que, tipo, já fazia os vídeos que explodiam. Tinha viralizado antes, né? Viralizado antes que o do Danilo. Então o Rafinha... Tinha o do Diogo também, mas o Rafinha tava mais hypado. E eu lembro que eu fui no Crowne Plaza com a Emily, que é o hotel, que tinha um saguão. Na Paulista. Sei lá, 80 lugares, né? Era bem pequenininho. Eu acho que era assim. Charmoso. Charmoso e tal. Fui com a Emily, a gente assistia e eu falei, caralho, é muito bom isso daqui. É muito legal. Eu quero fazer isso. Acho que eu consigo escrever meu texto. Através dos meus textos que eu tava escrevendo na coluna, eu acho que eu consigo adaptar... Ah, daí você pegou o texto do blog pra levar palco? Meu primeiro texto foi um texto da Revista Nova. Era bom o texto, que eu falava... Era sobre, tipo, como é que a Revista Nova inventa tanto sexo, sendo que não precisa... Era tipo, 100 dicas de boquete, 100 caralho, não precisa de 100. Dica 1, abre o zíper. Lembra dessa? Fala, mano, tem que ter 3 dicas. Dica 1, abre o zíper. Dica 2, coloque na boca. Aí, sei lá, dica 4, tiro... Sei lá, era uma coisa meio... Um passo a passo. Era um passo a passo que eu falava, tipo, era meio... Dá pra ser mais rápido do que ficar fazendo. Eles sempre criam umas histórias e tal. E aí, eu fiz e foi muito bom. Não, mas calma aí. Voltando logo, Marcão. Você fez como assim? Você conversou com quem? Como foi a oportunidade de você abrir um show? A Adriana Pires, ela era empresária do... Mion. Do Mion, do Bruno Mazeu e não sei mais de quem. Depois do Pochá. Mas ela era, nessa época, ela era braço direito do Bruno Mazeu. Eu conheci essa mina na agência de publicidade. Ela trabalhava com coisas de publicidade. Ela fazia uma assessoria de imprensa. E ela foi com a minha cara. Ela gostava de mim. A gente batia papo, dava risada e tal. E eu falei, pô, tem uns textos aqui. Ela leu os textos, ela adorou o texto. Falei, esse texto é legal e tal. Falei, posso mostrar pro Bruno? Falei, pô, lógico. O Bruno tava no cilada na época. Famoso filho do Chico. Pô, filho do Chico Anísio. Cilada era legal demais. E o Bruno é um cara que eu sempre admirei, cara. Sempre achei o texto do Bruno muito bom, que é um texto de cotidiano. E a minha cara era essa na época, né? Fazia uma coisa meio ságio e tal. Aí mandei pro Bruno. Aí o Bruno me respondeu um e-mail. Todo educado. Todo, pô, adorei seu texto. Que legal, bababá, bababá, bababá. Porra, eu vou te apresentar pra Cláudio Torres Gonzaga. Que é outro monstro, né? Que é outro monstro. Que era o do Comédia em Pé, criador do Comédia em Pé. E depois virou um dos caras que escreveu aí os filmes todos que a gente vê. Bom, e todas essas coisas de comédia na Globo ele escreve. Zorra total. Pra galera saber. Ele escrevia tudo isso. Aí o Cláudio Torres gostou do meu texto e marcou comigo um negócio chamado Open Mic. Que é você lá fazer uma... Na época era Canja, né? Fazer uma Canja. Não era Open Mic o nome. Era microfone aberto o meu nome. Não era Canja. Era microfone aberto. E ele marcou comigo num cinema. Que era onde eles faziam Comédia em Pé. E na mesma semana que o Cláudio Torres recebeu o meu texto. Não sei por que caralhos. Eu tava tão fã do Danilo naquela época. Eu li o blog do Danilo Gentili inteiro. Adorava os textos do Danilo. O Danilo pra mim era muito bom. E aí eu peguei um dia. No Comédia Ao Vivo que ele fazia, tava o telefone. Telefone pra contato. Falar com o Danilo. Só que ele não era ninguém. É muito bom. Era da época que todos os comediantes eram contato do comediante mesmo. Queria me contratar? Olha o meu celular. Não tinha que falar com o Márcia. Era o cara próprio. Aí eu liguei pro Danilo. Falei, alô. Alô, velho. Falei, ô cara. Puta, eu queria fazer comédia. A imitação é boa. É bom, é bom. Falei, velho. Vem aí, velho. Faz aí. Vai lá no Ao Vivo. Vai lá no bar e vê, velho. Aí eu fui lá, a Emily foi em tudo, tudo, absolutamente tudo a Emily foi comigo. Eu fui no cinema primeiro, que eu fiz na, acho que foi aí na sexta. Nossa, eu lembro o meu vídeo que eu filmei, tô tremendo, que eu tava nervosa junto com você. E eu perdi esse vídeo. A gente perdeu esse vídeo da minha estreia. Certeza? Porque tava no meu iPhone que eu... Ah, que você esqueceu no avião. No meu iPod que eu deixei no avião. Fazer reconstituição? É. Normal. Mais um. Normal. Aí eu fiz esse show, foi muito bom, né? A minha estreia foi muito boa. Tinha o... O Pochal, o Caruso. Não, não, dos seus textos. Tinha também do Big Brother já, não era? Do saco? Não, não. Xadrez, xadrez, xadrez. Não, xadrez foi lá depois. Meu primeiro texto era do Revista Nova. E que mais? E do Tropa de Elite. Os caras estavam ficando tão famosos que não teria mais graça eles subirem na favela que eles iam ficar fazendo foto, não iam conseguir prender o bandido. Era sobre isso o trecho. Falava, mano, chegou o Wagner... Aí chegou o Tropa de Elite, os caras, o bandido, fazendo foto. Era um texto meio crônica que eu tinha feito. É... Aí você fez esse no cinema e depois você foi fazer com o Danilo. Eu repeti com... No Comédia ao Vivo. E daí tava o Rabin, tava a Calabresa. E nos dois eu fui muito bem, assim. Aí eu falei, caralho. E eu nunca me esqueço, quando eu fiz o texto, a primeira piada que eu fiz teve aplauso, lembra? Aí quando teve aplauso eu falei, caralho, eu sei fazer isso. Pô, na primeira é bom isso, hein? Foi na primeira piada. Foi na primeira piada. Mas por dó mesmo, da galera. Não dó, mas assim, foi uma coisa meio tipo de... Pô, do caralho, vai. Continua que a gente acha que você vai ser bom. Porque eu comecei com verdade. Eu não comecei com... Português? Tava andando? Não, comecei, caralho. Eu tô muito caralho. Eu nunca imaginei fazer essa merda. Desculpa, eu vou atrapalhar o senhor. Tô nervoso. Eu fui muito sincero. E a galera foi com a minha cara e foi. Foi legal pra caralho. É isso, acabou? Então... Não, não, mas e aí? Como que você saiu da agência de publicidade? Tô fingindo que eu não sei. É, muito boa essa pergunta, Danilo. Como é que aconteceu? Mas eu não sei. E como você conheceu a Emely? Eu tô muito curiosa. Tá, eu saí da agência de publicidade. Puta, essa história é longa pra caralho. Ah, resume aí. Tu tava ganhando uma grana já? Aí saiu? Não, não, não. Não, mas você ganhava bem. Não, deixa eu explicar. Não, eu ganhava bem pra caralho na publicidade. Sim. Ganhava bem. Bem pra caralho. Ganhava bem. Ganhava bem pro moleque de 24 anos, assim. 22 anos. Trabalhava... Só que a publicidade, ela te esmaga. Você começa trabalhando nove da manhã e termina meia-noite. Todo dia. Fim de semana, às vezes você trabalha e tal. E aí começou a vir... Mau, você pode fazer o show? Abrir o show? Eu tava com um tesão absurdo em fazer show. Mau, você pode fazer show? Mau, você pode fazer show? Aí, puta, eu chegava pro meu diretor de criação... E você ia porque você tava curtindo pra caralho? Pra caralho. Era a minha namorada, sabe? Não ganhava nada ainda? Não era porra nenhuma. Eu falava pro meu diretor de criação, que era o João Livre, da Talent. Eu falava, ó, velho, eu vou ali e volto rapidão e tal. Não, beleza. No meio da concorrência, todo mundo da agência trabalhando e mal, gente. O cara ia fazer um show? Não, eu ia fazer 15 minutos de participação. Eu saia... Vou ali comprar um pão de quente. Eu fazia, voltava com uma cerveja. Eu falei assim, a galera olhando pra mim, que esse maluco tá fazendo? Porque eu tava tão interessado em fazer aquilo que eu falei, cara, pelo amor de Deus, não vai... É até bom pra minha criação, eu poder sair daqui um pouco, que a agência é um lugar castrador, assim. Você fica lá 24 horas sentado, porra, não faz sentido você criar um lugar desse. Mas você precisou contar pro seu diretor. Porque começaram... Eles divulgavam lá. Aí teve a velha história do pão de queijo. Aí tá o Maurício Meirelles. Teve a velha história do pão de queijo, né? Você sabe a história do pão de queijo. Teve uma vez que o meu diretor de criação botava uma concorrência, cara... Não, não tava concorrência. Tava tudo ok. Tudo ok. Aí eu tinha a show em Curitiba. Pra fazer a primeira... O Diogo Portugal... O que que acontece? Quando o Diogo Portugal te chamava, era tipo assim, caralho, você chegou lá. Você tá começando a ser visto. Você já ganhou uma graninha daí? Ganhou uma grana. E o Diogo Portugal era um cara de Curitiba. Ou seja, ele não era do nosso eixo, Rio-São Paulo. Então o cara te chamava... Então você se sentia muito privilegiado. Fala, pô, vou conhecer o Diogo Portugal, cara. Diogo Portugal é o cara que iniciou essa merda toda. Sim, tava no Faustão. É, uma coisa era eu fazer show no boteco do Cachaça Comedy. É, daí tipo, vai... Os malucão. Fechar seu voo. É uma coisa muito foda. Era uma mulher mais profissa. O cara... Ah, Maurício, vou emitir a nota do voo. Até hoje eu sinto o cara... Caralho, que foda. Tipo, o cara vai me emitir o voo pra eu fazer um show. Sabe, o cara queria que eu estivesse lá. Porque ele assistiu uma vez o meu show e gostou. E aí era tipo assim, uma sexta-feira o show. Tipo, nove horas da noite, lá no Teatro Regina Vogue. Lembro até hoje. Pô, do caralho. Teatro de Curitiba. Nunca fui pra Curitiba. E aí chegou... Meu voo era tipo, sete da noite, ia chegar em Curitiba às oito. Aí oito e vinte, porra, chegava no hotel, tomava um banho e ia fazer o show às nove. Tava certinho. Combinei e tal. Eu saía da agência, geralmente às oito. Eu falei, ah, outra vez eu vou sair mais cedo. Vou sair umas seis aí e vou picar a mula, né? Ronda-se. Sexta-feira, sextou, né? E não tava fora do meu horário de trabalho, não. Porque o horário de trabalho era das nove às seis, teoricamente. Oficialmente. Nenhum publicitário fica até seis da tarde. Nenhum. A gente já entendeu que o senhor odeia publicidade. Não, adoro publicidade. Eu não gosto de publicidade. Eu não gosto de chefe. Aí chegou uma hora, assim, tava tudo ok. Tava saindo... Não, a gente foi no almoço, comendo a frangaria. Aqueles caras pedindo sobremesa, os puta gordaça do atendimento. Mano, três da tarde eu já escrevi no meu textinho o que eu vou fazer, tal, bonitinho. Mano, aí chega a Cissa. Nunca me esqueço. Coitada da Cissa, ela é lembrada até hoje. A Cissa era tráfego da agência. Vem um papel pardo na minha mesa, que era o Job, né? Cinco e meia. Eu ia sair às seis, velho. De meia hora. Se eu estivesse cagando naquele momento, eu não vinha. Vem um papel pardo. Murphy tá aí pra isso. Meu papel pardo, ela é mal. Então, deixa eu falar. Eu falei, caralho. Não, porque eu percebo. Segunda-feira eu começo aqui. Ela falou, então, seguinte. Esse Job voltou pra uma refação. É, o cliente, filha da puta. Ó, voltou o Job. Quem gosta dessa palavra refação? Não, refação, a gente não gosta de trabalhar em horário que não é pra trabalhar. Bem lembrado também. Olha, Mau, não sei o que, a gente vai ver segunda de manhã. Eu falei, não, não é possível. É, vai ter que trabalhar sábado. Aí tá ali a dupla, vai trabalhar sábado. Os caras mó tristes, comendo no América. Vai trabalhar sábado. Eu falei, puta, vou ter que trabalhar sábado e tal. Ai, o presente vai ser bom. Ah, a gente vai ficar aqui de noite, vai escrever. Eu falei, ah, mano, não é possível, não é possível. Eu não vou falar pra mina que não dá, porque eu já tenho uma viagem em Curitiba. Porque era mó mal, sei lá, eu era inseguro. Na época era mó mal visto. Eu falei, não, beleza, beleza. Eu vou voltar aqui. Isso daqui era cinco e meia. Aí eu falei, se eu só vou lá comer um pão de queijo, eu já volto. Aí eu fui comer no Viena, de Guarulhos. Com o goleiro. Aí eu falei, não, beleza. Ciri a cabeça, fui, peguei o avião. Fui fazer o show. Fiz o show. Peguei um ônibus, o primeiro ônibus, tipo, era meia-noite. Voltei, cheguei cinco e meia da manhã, eu fui direto pra agência. Pra trabalhar, pra fazer o bagulho. Aí nesse dia eu olhei e falei, cara, não preciso. E aí passou um tempo, o Oscar Filho. Puta. O Oscar, um dia eu fiquei numa conversa com ele. A gente ficava no WhatsApp na época, no Messenger. Messenger. Por isso que a gente fica até de madrugada. Porque o dia inteiro trabalhando no Messenger, zoando. Depois, agora tem que trabalhar. Eu tava no Messenger o dia inteiro com o Oscar. E o Oscar falando, mal, larga esta porra. Eu falava, Oscar, eu não tenho dinheiro, velho. Eu tô fudido. É, só pra as pessoas entenderem, assim. Não era nem metade do que você ganhava na publicidade. Não ganhava nada. Que você ganhava fazendo show. Não ganhava nada fazendo show. É, sei lá. Ganhava pouco. 20% do que você ganhava. Eu falei, Oscar, não tenho dinheiro. Ele falou, mal, vai. Eu te garanto que você vai ganhar. Se não ganhar, eu te ajudo. Caralho. Aí eu falei, puta, será? Ele falou, mano, vai, cara. Eu tenho tanta certeza que eu não vou te emprestar dinheiro. Porque você vai se dar bem. Só que eu lembrava disso. Que bonitinha. Vai, cara. E foi o que eu fiz com o Patrick depois. Ai, meu, verdade. Será que é uma coisa que eu fiz com o Patrick? Lembro muito. Aí ele falou, vai, mano. Larga. Vai embora. Vai ser feliz, caralho. Porra, vai, não sei o que. E aí teve a conversa com o seu diretor, né? Aí, calma. Da gente. Aí eu tava nessa situação, puta que pariu, o que que eu faço? Puta que pariu. E aí a minha noite aqui em São Paulo tava começando a ir bem. Porque era uma noite que tinha eu, Danilo Gentilho, o Morgado e o Ramacho. O Compraria da Comédia. Não, era o Divina já. Ah, isso, isso, isso. Já tava no Divina Comédia. Eu falei, caralho, o que que eu faço? Não sei o que. Eu falei, puta, aí eu comecei a olhar, fiz as contas. Aí eu tive a brilhante ideia. Eu falei, passar fome eu não vou passar. Por quê? Como eu tinha uma noite famosa em São Paulo, eu vou todo dia em algum restaurante conseguir uma perimuta em troca da divulgação do meu show. Então, comer eu já tenho de graça. Então, segunda-feira era na Dôminos, terça-feira era no Espoleto, quarta-feira eu já tinha. Então, eu planejei pra não passar fome. Não posso passar fome. O resto do dinheiro que eu ganhava seria pra pagar o meu aluguel e minhas coisas. Falei, dá pra ir. Dá. Aí eu sentei com o meu diretor de criação na época. Era o João Livre? João Livre, que me ajudou muito. Falei, João, como você pode perceber, tem vezes que, puta, tô faltando a noite. Que eu dou uma sumida. É. Tô comendo muito pão de criação. Aí eu preciso dar uma saída aí, cara. Eu não sei o que eu faço e tal. Ele falou, velho, você gosta muito de comédia? Eu falei, gosto. Você acredita nisso? Eu falei, cara, tá dando certo e tal. Ele falou, velho, vai. Se um ano não der certo, você me liga. Vamos ver se dá pra te reencaixar aqui. Mas eu te gosto de você e tal. Mas isso foi muito incrível porque te deu uma puta segurança, um apoio que você precisava naquele momento. Ou ele queria me demitir e adorou essa chance toda. Não, mas te deu uma segurança. Que você tava, claro, óbvio. É muita insegurança do nada ir pra comédia. Sendo que você tava... Tinha uma carreira. É. E isso te deu uma segurança de tipo... Eu lembro que você conversando comigo. Amor, se não der certo, em um ano eu volto. O João vai me recontratar. E ele te passou essa segurança. É, só que ele é capaz de eu voltar lá. O João fala, quem é você? Não, e eu lembro uma outra vez que a gente encontrou ele, sei lá, em algum evento aí esses anos atrás, que ele falou, mal, eu sabia que você não ia voltar. Eu sabia que você ia e você ia crescer e você não ia voltar pra publicidade. Eu tava bem... Ah, mas daí é fácil falar agora, né? Quero ver se tivesse mendigão ali. Sacanagem. Aí, agora eu posso falar. Aí, Maurício, ó, eu sabia, hein? Sempre vi. Não, mas aí me deu uma confiança. Ele me deu, sem querer, ele me deu uma confiança do tipo, caralho, peraí. Também não sou também um cara que ganha milhões aqui e tô largando. Sim. Aí eu larguei, cara. Eu larguei pra testar, pra ver. Aí no meu primeiro três meses eu já tava muito bem. No quinto mês... Milionário. Eu comprei um avião. Maurício Meirelles. Parabéns pelos quatro milhões de seguidores do YouTube. E hoje eu não acho que isso não tem uma dúvida. De que forma você consegue trabalhar tão dinâmico com várias plataformas diferentes. Você tem o YouTube, mas tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Twitch, tem o canal de TV, faz teatro, faz peças. Tem a sua produtora. Tem o Google, 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 com o Google. que quer gravar a todo momento. Sempre tá focado no trabalho, amo o que faz e acaba sendo uma coisa espontânea. Porque eu vejo que isso demanda muito trabalho, muita criatividade, muita dedicação e ser casado. Tem filhos, tem mulher. Não sei, deve ser muito difícil conciliar tudo isso. O que você me fala sobre isso, amigo? Um abraço. Samir, que fez o... Samir! Que esteve aqui. Não acho difícil. Ele é... Policial penitenciário. Ele é carcereiro, mas glamourizou para policial penitenciário. Glamourizou, é sacanagem. Brincadeira. Foi um dos melhores achismos dele. Eu gosto pra caralho que ele conta o dia a dia da prisão e tal. E é legal ver que ele tem as dúvidas também. Cara, você quer responder? Não, e aí falando, continuando nisso, pra você poder responder mais focado, talvez. Se você você direciona o que você cria pra cada rede social, pra cada plataforma. E tem uma outra gancho pra próxima pergunta. Como é Maurício Meirelles empreendedor? Mano, tá parecendo o programa do Dória. Tem essa pergunta, dos seguidores. Falou. É, dos seguidores? Porque assim, vamos falar a verdade? Tá muito alto o que eu te referi. Você faz coisa pra caceta. Você ainda quer criar coisa, criar projeto e ainda quer ser um homem de negócios. Show business. Exato. E aí? Cara, vamos lá. Como funciona isso no seu dia a dia? Porra, me deixa eu responder uma. Não vai. Você tá parado? Não, ela tá preenchendo o espaço. Obrigada, diretor. Não, pior entrevistadora que já tem. Então, eu vou embora. É muito bom, porque a galera acha que a gente se ama. Ainda tem a ficha inteira da vida pessoal. Meio ano. Puta que pariu. Então, vamos lá. Vou responder rápido essa daqui. Cara, Sim, cada plataforma é uma. Porque cada plataforma é um público distinto que tá lá. Não tem jovem no Facebook, mas tem velho. Então, lá é um lugar mais popular, mais viralizável pra temas mais maduros. Twitter é treta, né? Twitter é porradaria. Soco na boca. Sentir ódio. Bacana. O Instagram, eu acho que ele é a plataforma de mostrar o que você tá fazendo, né? Eu não mostro da minha vida pessoal, porque eu não acho interessante a minha vida pessoal pra mostrar. Embora tenha uma foto ou outra do Uber, não sei o quê. Mas 90% do tempo, eu poderia estar filmando, mas eu não tô filmando. Você pode falar o que for. Eu fico muito tempo no celular? Fico. Mas não produzindo conteúdo. Eu não fico, gente, tô comendo aqui um bife. Tô aqui chegando. Nunca faço isso. É, você não é essa blogueira. Eu não falei nada. Tá, não faço. Eu tô aqui, Twitter. Mas eu não tô. Gente, olha só. A Emily acabou de fazer. Você não está rendendo. Isso. Não fico rendendo. Eu li uma frase uma vez que era muito boa. Que eu quero até que todo mundo... Não sei quem foi que escreveu, mas ela é muito boa essa frase que é... Primeiro você vive, depois você posta. Achei foda essa frase. Mano, vive, faz a... Faz a foto. Ei, foto, cachorro, outro aqui. Depois você posta. As pessoas, elas têm mais nem de fazer o seguinte. Filma. Aí, sei lá, tá vindo um leão na frente dela. Aí ela vai, filma. Aí ela escolhe o filtro. O leão tá lendo. E o leão tá lendo. Você tá perdendo 30 segundos de leão. Você paga 200 conto pro show. Aí você fica no show assim. Aí você perde a música inteira. Você perde a música inteira pra escrever. Essa música realmente é demais. A música acontecendo. Ai, essa legenda não é boa. Vou fazer outra legenda. Essa legenda não tá boa. Um sonho ouvir essa música inteira. Pô, a pessoa perde a música. É isso mesmo. Eu geralmente eu gravo, salvo, depois eu... Então eu não vivo muito isso, não. Então cada lugar tem uma coisa. E aí, respondendo a sua pergunta de empreendedor, por que que eu fiz a Adromedário? Que é a empresa que eu tenho hoje, que a Emily é sócia também. E todos aqui fazem parte. A Adromedário é um lugar, cara, que é meio que pra criar projetos, experimentações. Aquela coisa que eu falei de você tentar ser um comediante diferente e tal. Nunca tentei ser o cara mais engraçado. Eu não tenho nem pretensão pra isso. Mas eu acho que eu ia usar a minha veia publicitária, que eu tive, aprendi bastante, com a comédia. Então é transformar a comédia numa agência. Uma agência de criação de conteúdos de comédia. E aí, porra, dali veio uma porrada de formato, de ideias que eu canalizo pra minha produtora. Não necessariamente pra você. Não necessariamente pra uma rede. Ah, eu tenho que botar tudo no Facebook, que era assim antes. Antes de abrir a Adromedário, era mais maluco. Era YouTube, nove projetos no YouTube ao mesmo tempo. Agora não, tipo, eu tenho esse projeto, eu não preciso botar no YouTube. Ele vai ser amadurecido aqui, vou botar pra outra pessoa, esse daqui escreve não sei o quê. Então a coisa foi indo. E dá pra ter tempo, cara, porque eu faço muita coisa, mas eu faço muita coisa com equilíbrio hoje. Sim, é verdade. Melhoramos muito nisso. E como você se vê no futuro? Você acha que você vai se aposentar em algum momento? Não tem RH. Tinha essa pergunta também. Você vai, você se imagina aposentadão, parado, ou sua mente é tão ativa que você vai estar sempre fazendo alguma coisa? Eu queria que você respondesse. Então vou responder. Sua mente é tão ativa que você vai estar sempre fazendo alguma coisa. Mas vai ser um puta velho chato pra caralho. Puta velho chato sacudo. Velho sacudo. Eu vou ser, eu vou ser. Eu já desencano agora, Marcão? Não, porque você gosta disso. Você também vai ser a velha, tá tudo bem. Não, mas eu vou ser, cara, eu acho que o meu maior medo, de verdade mesmo, como comediante, é ficar velho de cabeça. Velho de cabeça é foda. Sabe, assim, aquela coisa do conservador, às vezes me irrita o conservador, assim, odeio o jovem, todo mundo sabe aqui. Mas o velho conservador também odeia, aquele velho que fica, é, bom mesmo, era na época de Costinha. Eu falo, caralho, isso foi em 1936. O mundo mudou, o humor tem que ser diferente, o humor, eu não tô nem discutindo politicamente correto ou politicamente incorreto, eu tô discutindo novos tempos, novos tempos necessitam novas piadas. Uma pergunta de um seguidor seu é essa, você se sente velho com medo de ter perdido oportunidades? Mas não cura essa pergunta se tiver, porra, o cara tá de 37, 38, né? Pra comédia. Tá comendo, você não escutou? 37. 37. Imagina, cara, o cara tá velho. Cara, não, não, eu acho que na verdade, não é pra comédia que se perde, eu acho que, vamos lá, o mercado mainstream, ele privilegia, privilegia, privilegia jovem, porque o jovem é o mercado, o mercado jovem é o mercado de consumo, aquela coisa toda. Obviamente, se surgir um comediante hoje de 22 anos, ele vai fazer mais sucesso que o de 30, que vai fazer mais sucesso, não tô falando de sucesso de carreira, tô falando de sucesso momentâneo, tende a ser assim. A cantora que surge, ela tem 18 anos, então ela não é mais... Pelo jovem movimentar mais o mercado, fazer mais barulho. Quem lota mais show hoje em dia? A Ivete Sangalo ou a Anitta? A Anitta acaba lotando mais do que a Ivete Sangalo e daqui a pouco vai ser a Bianquinha. As coisas vão... A Bianquinha tá chegando forte aí. São cíclicas, né? Mas não sei se eu quero falar com o mesmo público de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu acho que o meu público agora, ele tende a ser o público que tá com a minha cabeça. Então a minha cabeça, se ela tá envelhecendo, o meu público também tá com a cabeça envelhecendo. Mas, quando eu digo de velho, é eu ficar estagnado num tempo que não pertence mais a mim, entendeu? Isso que é o meu receio. E é normal a gente acabar caindo pra isso. E o que você faz pra não perder oportunidades, sendo que você já não é mais o jovem que tá chegando agora? Ah, você tem que estar atualizado, você tem que entender o que tá acontecendo, estudar, ver as paradas. Você não precisa se render o que tá acontecendo também na cartilha do que a sociedade quer, mas você pode entender o que a sociedade quer e talvez fazer uma piada até conflitando com o que a sociedade quer. E a chegada do Gabriel mudou muito suas piadas, era uma pergunta também. Mudou a minha forma de encarar o mundo. Então, não só minhas piadas. Mas você teve um, bugou a sua mente do tipo, agora sou o pai, minhas piadas vão precisar mudar um pouco o meu texto, vai precisar se adaptar? Não, cara, eu acho que é mais assim. Um, eu quero ter mais tempo de qualidade pra estar com o meu filho, que é a coisa que eu mais amo indescritivemente no mundo. Como fazer isso? Tentando ser um pouco mais profundo nos meus textos, pegando um público mais, que tá na mesma vibe do que eu, né? Porque se eu ficar pegando um público molecada, eu vou ficar fazendo show toda hora, o tempo todo, porque esse público vai ficar se renovando toda hora. Entendeu? Você pega um público de 14 anos, ano que vem ele já te odeia. Você faz um público de 17, ano que vem ele já te odeia. Porque ele é comunista, do nada ele vira capitalista. É uma transição muito rápida. Uma outra moda surgiu. Eu prefiro então ir pra um caminho mais onde eu pegue um público que tem mais a ver comigo, até porque os meus temas, se eu falo, gente, ter filho é complicado. E tem um cara que fala, nossa, vai ter essas meninas que não sabem o que é ter filho. Que nem uma vez eu tava recebendo uma crítica. Então o público foi evoluindo com você. Eu recebi uma crítica uma vez assim, nossa, ele fala muito de casamento. Você quer que eu fale aqui de orgia, caralho? Eu vivo casamento, eu vivo a minha realidade. A pessoa quer que eu fale sobre o quê? Sobre jogar no Vasco? Eu não jogo. Porra. Pousar na lua. Como é que é pousar na lua? O meu texto é sobre a minha vida. Isso, eu já respondi uma outra pergunta que tinha aqui, de se você é totalmente genuíno ou se você é um personagem pra poder bombar. Eu quero que você responda. Não, mas aí você já respondeu. Ah, eu vou responder. Maurício não gosta de fazer piada inventando coisa. Mas ao mesmo tempo, ele é muito preocupado em fazer os projetos dele darem audiência. Ah, sim. Serem bons. Serem vistos. Serem bons são. Não, mas eu não tô preocupado em fazer um vídeo que dê... Eu não tô preocupado no meu programa da RedeTV dar 30 pontos de bop. Isso não tem nenhuma preocupação. Como você lida com seu ego? É. É uma boa pergunta. O ego é o lugar que mais machuca, eu acho, o ser humano que vive disso porque a gente tá o tempo todo sendo... Alimentado. É. Aninhado, eu diria. Todo artista tem um ego. É normal. Você é gênio. Você é foda. Você não sei o quê. E aí, você acredita às vezes nisso que é uma cagada. Porque você não é porra nenhuma. Você perde sua base. O cara acredita pra caralho. Você perde a sua base. Por isso que o comediante, ele não pode ir pra esse lugar. Eu sempre falo da iconoclastia. Por que que usou tanto os fãs da Juliette? Porque eu acho que os caras vão foder essa... Quem vai matar a Juliette são os fãs da Juliette. Porque colocam... Ai, Juliette, perfeita, 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 perfeita. Ela faz uma coisa errada, cancela, 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 cancela. E ela tá tentando entender ainda, né? Coitada. Tipo, ela tava lá e de repente ela tem não sei quantos milhões de seguidores. É, então. Aí, o que que acontece? Respondendo duas perguntas. Eu não tô muito preocupado em dar muita audiência. Não tô mesmo preocupado. Senão eu não faria os textos que eu faço. Senão eu faria texto... E o cu, hein? Eu faria esses textos. Porque eu sei que isso dá audiência. Mas eu também não tô preocupado... Mas eu também... Eu tento andar no equilíbrio entre o que é bom pra caralho pra mim e que seja minimamente bom pro outro também. Porque não adianta eu só falar o que minha cabeça vem. Porque só o que minha cabeça vem, só... Eu não consigo pagar contas. Então eu tento ser... O equilíbrio da coisa. É, mas eu acho que... Fazer o que você gosta. Mas eu sempre tô no que eu mais gosto. Porque eu tenho a teoria do 1%, né? Que eu já te falei. Que se 1% das pessoas do Brasil gostarem do que eu faço, eu tô feliz. São 12 milhões. Tá bom. Eu não preciso trabalhar com 12 milhões. Esse é o meu pensamento. E eu reforço isso. Eu não sei se eu seria feliz se eu fizesse um público de... 30 milhões de inscritos. Porque eu estaria me podando e não estaria com a minha verdade. Quem tem verdade não tem público de 20 milhões. Não dá. Porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Perigo. Não, mas é fato. Ué, aspas pro UOL. Não, mas é verdade. Você pega assim o Whindersson. O Whindersson, ele tem a verdade dele. Mas ele não faz um conteúdo de profundidade da cabeça dele. Por quê? Ele faz um conteúdo sobre uma visão de pobre com rico. É uma visão. Porque é um público muito grande. O dia que eu fui ver o filme e tal, ele me susto. É uma parada mais... Muito boa, mas é uma parada menos de opinião. Se eu sou um cara... Eu sou um cara... Eu sou uma comédia opinativa. Eu sou uma comédia que tenta ser reflexiva. Tô falando que a minha reflexão é linda. Mas é minha reflexão. Por eu ter a minha opinião, minha reflexão, é impossível agradar 20 milhões de pessoas. Porque uma não vai gostar, outra vai gostar. Outra vai gostar dessa e da hora que eu fizer a outra reflexão ele vai odiar. Então eu vou estar o tempo todo perdendo seguidor, ganhando seguidor, perdendo seguidor, ganhando seguidor. E como é que você administra isso internamente? Como você controla pro seu ego não te dominar? Cara, às vezes ele domina. Ele domina porque tem aquela coisa de você acreditar que é você que tá falhando. Mas eu acho que, porra, tô com 15 anos de carreira, eu já aprendi a entender que tudo é passageiro. Seu sucesso e seu fracasso. Tudo, absolutamente tudo é passageiro. E que a carreira também de comediante é algo que é muito difícil ser estável e numa crescente. Sabe onde é que eu acho que tem uma carreira de sucesso? Quem já viveu os dois pilares. Quem já viveu o sucesso e depois o fracasso e tá bem hoje. Porque eu acho que, por isso que me assusta novas celebridades. Porque elas estavam aqui e elas geraram um pico de sucesso. E ela ainda não caiu pra tentar entender quem... Eu sempre até brincava isso com a Emila. Eu falava assim, o meu público são 500 pessoas. Se tiver, sei lá, 30 é porque alguma coisa tá dando errado. E se deu mil, alguma coisa também deu errado. Porque o meu público é 500, 600, 500, 400, 500, 500, 600, 400. Se de repente eu tô com 2 mil, alguma coisa deu errado. Não tô dizendo como alguma coisa deu errado. Alguma coisa fora da curva. O público do Whindersson é 3 mil. É outro público, porque ele pega mais gente. Se ele der 10 mil, tem alguma coisa acontecendo. Se ele der mil, tem outra coisa acontecendo. Então se ele dá aonde eu tô equilibrado pra eu não ficar ou me achando bom pra caralho ou ruim pra caralho. Então eu acho que quando você tenta entender que o sucesso e o fracasso estão aliados pra fazer o seu equilíbrio, a coisa vai. Então volto a falar, quando uma pessoa tá no muito sucesso, ela tem que entender que, cara, ela vai cair. E se ela se levantar depois dessa queda, ela se mantém. Tende a se manter. Foi o meu caso. Eu fiz um barulho fodido. Eu comecei no fracasso, obviamente, como todo mundo. Começa por baixo. Subi pra caralho. Fui um absurdo. Vivi 3, 4 anos de uma porrada. Depois, naturalmente, caiu. E nessa queda, como você... Foi difícil de entender algumas coisas. Tipo, será que o problema é meu? Será que o problema é dos outros? Será que a culpa é da minha vida? Será que eu não sei o quê? E, na verdade, é simplesmente normal. Então a minha volta, que eu tô sentindo que tá sendo agora, que esse ano pra mim tá sendo o melhor ano, talvez, da minha carreira, é entender que, puta... O meu olhar pro fracasso já é diferente. Já é que legal. O fracasso fez o botaiu aqui. Como é importante o fracasso pra você também poder valorizar... Ah, o fracasso é foda. O fracasso é foda porque ele te equilibra. Total. O fracasso é foda, velho. O fracasso te equilibra. Lógico, o fracasso é muito bom. Nenhum... Cara, um cantor que... Às vezes eu fico vendo, assim, umas pessoas que querem te rebaixar na internet e falam... E você que fracassou? Eu falo, sim, mas todo mundo... Você fracassou quantos programas? Mas não, é uma exclusividade minha só eu ter fracassado? Você nunca? Aham, tem. Acho que todo mundo fracassou em um projeto, em alguma coisa. E eu acho que é isso que faz as coisas melhorarem. E é assim que a gente vai conseguindo e conquistando as coisas na vida. É natural do ser humano, do crescer. Até pra você entender o tamanho do seu sucesso, você tem que sair do fracasso. Senão você não dá valor pra ele. Sim. Vamos lá. Vamos pra perguntas. Agora entra do Marco Aurélio, o ufólogo. Vamos lá. Oi, Maurício. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar aí pelos 4 milhões de inscritos em seu canal. conteúdo de grande qualidade, né? E aqui, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. A gente escuta muito que vários programas de TV, eles são combinados, são fakes. E uma dúvida que surgiu, não somente minha dúvida, mas como de colegas próximos que acompanham o seu trabalho, é de que se o quadro webbullying, se ele realmente é 100% real, ou se tem alguma coisa que você tem que combinar antes com o seu entrevistado, né? O seu convidado. E também, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber qual que foi a entrevista que mais te marcou em toda a sua carreira como entrevistador. Então, mais uma vez, parabéns, Maurício. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui. Espero te ver em breve. E lembre-se, se caso você for abduzido ou ver um OVNI, por favor, me liga, hein? Um grande abraço, Maurício. Parabéns. Fico imaginando eu ligando pra ele. Pelo amor de Deus. Oi, tudo bem, Maurício? Eu e Marti, o que eu faço? Eu já fui abduzido. É, mas se fosse, seria um bom cara pra ligar. Seria um bom cara. Ah, sim, sim. A primeira pessoa seria... Imagina, ele fala, eu não faço ideia, Maurício. Mau, não posso te ajudar. Liga pro chinês, liga pro blog. É... Webbullying e TV, se é fake ou não. Não, fake não é. Não tem como ser. Porque eu lido com uma... Porra, eu lido com um improviso da hora, né? Eu não sei quem tá online e tal. Mas tem coisas pré-combinadas, que eu quero deixar claro e faço questão de falar sem nenhum problema, com um convidado, com a celebridade que eu tô brincando. Por quê? Porque tem cara que, por exemplo, primeiro que a maioria não quer topar. Então, pra eu fazer o cara topar, eu tenho que ter uns combinados com ele pra ele participar. Do tipo, olha, cara, eu tô vivendo um problema com a minha ex. Não mexe com ela. Beleza, não mexe. Ah, eu tô com um advogado e não sei o quê. Não fala nada do negócio da Globo. Não sei o quê. Essas coisas, assim, geralmente tem. E isso também foi com o passar do tempo que você viu que precisava, porque rolou processos ali no passado e tal também, né? Não, mas aí não. Porque os processos foram de anônimos. Ah, é? É. Não, é. É. O anônimo não tem como eu combinar, porque eu pego o cara da plateia, sobe no palco, e eu vou brincando e a coisa vai fluindo. É. Mas com... A não ser que o anônimo falasse, não faz aquilo e você... Ai, fudeu, né? Mas celebridade, geralmente, eu tenho um arranjo com ele, até pra ter ideia. Quem que a gente pode usar o que você acha que seria legal? Mas não aliação no momento. Não. Não. E outra pergunta foi... Qual entrevista você mais curtiu fazer, a pessoa que você mais... Não, não foi isso. Qual foi a mais marcante, a mais memorável? Eu acho que foi a minha primeira entrevista em inglês, cara. Foi com o Federer? Foi com o Federer. Eu não sabia falar inglês. E é o Federer, né? Eu não sabia falar inglês há três anos atrás, dessa entrevista. Aí, de repente, eu tô com o Federer na minha frente. Uma puta pauta difícil pra caralho. E fazer ela foi difícil, assim. E ele foi gente boa, né? Foi incrível. Tanto que entrevistou ele depois umas três vezes. Ele ia com a minha cara também. Encontrava ele, brincava. Eu dei um cheque pra ele uma vez. Não, eu dei uma carta pra ele de... Meu melhor amigo do mundo. As besteiras, assim. Meu melhor amigo do mundo. É, a pergunta agora da Dasha. A russa. Nossa querida russa. Maurício, parabéns pelo 4 milhões. Eu estou aqui na Rússia e muitos russos me perguntam se no Brasil tem humoristas. Tem humoristas bons. Cara, na hora eu lembrei de você. Você consegue me indicar alguém? Você tem um nome pra me dar pra passar aqui? Ela precisa de ajuda pra passar pros amigos. Do tipo, ai, mal, não consigo indicar ninguém. Ela é boa, né? Ela é espirituosa. Dasha, temos... Maurício Meirelles. Não, não, não. Não me leva pra Rússia. Vou botar outras pessoas. Não, mas é sério, vai. Indica outros comediantes, tanto nacionais quanto internacionais. Referências pra você. Eu estou aqui. Se tu falar alguma coisa pra fazer tipinho, eu já vou te cortar também, que eu sei dos que tu não gosta. Lamentável. Vamos sair? Vamos lá. Comediantes que eu acho foda no Brasil. Rafinha. Gosto pra caralho. É verdade. Danilo. Sempre gostei. Vamos botar de gente nova pra botar um pouco. O Porchat eu gostava muito quando ele fazia stand-up. É foda. Gostava muito. O Adnet, eu acho um gênio as coisas que ele faz. Eu falo, caralho. Não sei nem se eu acho que é engraçado, mas eu acho que é criativo. Fora da caixa. Fora da caixa. O Padilho tem uma admiração fodida da coisa de escrever pra caralho. De estar sempre se... Ele daria um bom redator na agência de publicidade. Sim. Ele é muito bom. Ah, ele tem que mudar mesmo. Não. Não tem como. Eu acho que... Deixa eu ver. A Mel. A Mel é o monstro. A Mel, pra mim, o melhor texto do Brasil é dela. Sim. Acho que é esse. Vamos botar a Tata. Tata como comediante e executora. Fora do mercado stand-up. Eu acho ela fodida. O que você falou? Internacional, que são referências pra você. Vamos lá. Em primeiro lugar, Louis C.K. Em segundo lugar, Bill Burr. Em terceiro lugar vai vir... Doug Stanhope. Quarto lugar, Dave Chappelle. Quinto lugar, Jim Jeffries. Sexto lugar, Rick Gervais. Sétimo lugar... Meca. Hã? Caraca, puta lixo. Bo Banham. Que eu achei muito foda. Quem? Seinfeld tá em oitavo. Ah, mas o Seinfeld é decepcionante às vezes também. Não, o Seinfeld é do caralho. Ele não quer trabalhar. O Seinfeld é o seguinte. O Seinfeld é tipo assim, quando você começa no stand-up, ele é a melhor coisa do mundo. Ele é a melhor referência. Daí você vai descobrindo outros. Aí vai descobrindo outros. Então vamos agora pra pergunta... E Chris Rock também, que eu esqueci. Do Comandante Luca. Maravilhoso. Fala, Maurício. Agora que você tá completando aí uma data muito especial aqui com o Comandante Luca. Pra fazer uma pergunta pra você. Qual foi o seu momento, Maurício, tropa de elite na sua vida? Conta pra nós. Abraço, meu brother. Força e honra. Essa pergunta tem várias interpretações. Mas eu acho que ele tá falando mais da coisa do tiro mesmo. É mesmo? Eu acho. Quando eu matei... Perigo de tomar um tiro... Imagina, eu falo uma vez na comédia, vou fazer um show. Eu prendi três traficantes. Acho que é isso, né? Não, acho que o meu momento mais tropa de elite, ele quer dizer meu momento, acho que mais... Serviço com excelência, talvez. É, eu vejo assim, o mais... Difícil essa pergunta. A melhor pergunta até agora foi do Comandante Luca. Qual foi o meu momento tropa de elite? Foi o momento assim que eu olhei e falei... Você vai pro lado profissional? Já sei. Já sei. Eu acho que foi o especial da Netflix. O último agora? Só tem esse, né? Só temos um especial da Netflix, Marcão. Mas Netflix, se quiser contratar novamente... Eu acho que teve dois... Eu acho que teve dois momentos, assim, pô, eu tenho três... Eu tenho três prêmios, né, de comédia, né? Eu tenho o... Isso é do caralho, cara. Dois prêmios risadaria de melhor show de stand-up. O meu primeiro show ganhou um prêmio risadaria, o meu segundo show ganhou um prêmio risadaria e o meu terceiro show que tá na Netflix ganhou o prêmio do humor, né? Que é o do Pochá. Então, meus três solos, eles ganharam prêmios que eu acho, porra, relevantes pra mim. Mas o Netflix, cara, fazer o especial da Netflix tá lá, ó, levando o caos, pra mim foi uma porrada, porque não é aquela coisa de, tipo, assim, eu estou fazendo um especial de comédia pra jogar no meu canal e vamos ver o que vai dar. É um bagulho meio assim, cara, tá indo pro mundo. É, que é doido. Tá legendado em tailandês, tá? Eu recebo mensagem de gente do Porto Rico mandando mensagem. E você teve uma preocupação com seus textos de serem textos internacionais não locais. Mais universais, né? Foram 195 países, assim, até hoje eu recebo mensagem de gente e foi uma... Eu me lembro que no dia, lembro quando lançou, que meu Instagram não parava, cara. De gente, já tô assistindo, tá adorando, tá adorando, tá mandando, tá mandando, caralho, caralho. E além de ter a participação da Emily também, que eu acho que dá uma... Que ela adora, né? Que ela gosta. Ficou com o cara, depois eu conto. Foi, foi, foi. É isso aí. Mas aproveitando essa deixa do comandante Luca, qual foi o dia mais feliz da sua vida e o dia mais triste da sua vida? Você quase meteu um comandante a mil. Quero deixar claro aí. Foi verdade. Comandante... Você meteu assim. É porque você me conhece muito. Porque as pessoas não tinham percebido. Mas você quase meteu. Qual foi o dia mais do quê? O dia mais feliz da sua vida e o dia mais triste da sua vida? O dia que o meu filho nasceu. Não tenho o que falar. Mesmo, mesmo? O dia mais feliz. Mais triste. O mais feliz foi... Foi hoje que eu comi. Doe. Não, o dia mais feliz da minha vida foi quando o meu filho nasceu. É? Foi o... Tu ficou pra ver o parto? Tu viu o parto? Eu vi o parto, mas não vi deteriorando o que eu gosto. Graças a Deus. Foi o... Foi na hora do chorinho? Foi. Ela sabe. Maluca, é o seguinte. Tá a Emily lá toda fodida, com o cara, parecendo uma refugiada. É, é, é. Mentira, eu passei maquiagem pra estar bonita na hora do parto. Ah, tu ajudou. Deve ter ajudado, que é uma beleza. Eu posso falar, a César é uma merda. Vai. Não tem nenhum glamour. Porque o que eu imaginava de um parto? Imaginava que um parto ia ser uma parada assim. Siga aquele carro, pelo amor de Deus. A superapai do normal. Sabe? A mulher... Meu Deus, ela caiu. Tá bom, essa criança nasce no esgoto. No meio da estrada, é. Não. Ela marca o dia do... Tá na agenda. Tipo, squash e parto. Exato assim, uma merda. Pra você foi ótimo. Colocamos na tua agenda. A gente marcou na agenda. Nascimento de Gabriel. Marcon, eu não posso começar com você. Eu tenho o nascimento do meu filho, duas e meia. Perdeu toda a adrenalina, né? Perde. Gente, pra mim, eu sou capriconiana. Pra mim foi ótimo. Você fica até torcendo pra ter uma parada. Eu até pensei assim, se tá marcada as duas, eu vou sair duas e quinze pra ter uma emoção. Sim, pra atrasar pelo menos, né? Meu Deus! Era pra tá 15 minutos atrás. Meu amor, você era casado comigo. Muito chato. Metó. Ela que foi carregando a mala. É... Sim, porque ele ia perder. É isso. Porra, uma mala? Não, zoeira. Para, de rodinha. Não fode a porra. Aí... Perderia, não perderia a Bia? Mas tem um momento... Sem problema. A Bia vai pra... Ele respeita a Bia. Puta, pegou o processo. Aí o que acontece? Eu... 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 É muito foda. Aí tá a Emily lá toda fodida, deteriorada. Tem uns caras... Parece que tão consertando um Fusca. Ficam vários caras olhando. Sim. Me assustado. Aí eu tô assim meio tentando... O que tá acontecendo aqui nessa porra? O cara olha pra mim. O outro olha pro relógio. Perta um botão. Taca spray. Só deixando claro. O Mal ficou aqui do meu ladinho. Não deixei o Mal ficar lá vendo nada. Eu também não me deixaria. Não, mas já ia esmaiar. Tô aqui pra ele, segurando aqui. Aí eu só osso. Falei, fudeu. Meu filho. Eu vi o chorinho dele saindo. Mal soluçou de chorar. Maluco. É uma porrada, velho. Eu, caralho. Chorou. É muito bom. Chorou. O cara teve um filho. Eu que sou hétero. Que puto Iron Maiden. Aí nasceu e eu fiquei, caralho. Muito foda. Muito foda. Não tenho o que falar. É realmente a maior emoção. Ah, não lembrei. Uma mais. Teve uma vez que eu consegui um desconto no Girafas. Aí sim. Mas não fechou o mexer. Mas não fechou o mexer. A Bia sabe da história. E o pior momento da minha vida... É o dia mais triste. Eu acho que foi a história do meu pai, cara. Quando ele foi entubado? Ah, não. O dia mais triste. É porque assim, a história do meu pai foi uma história muito pesada. Mas não foi triste porque não teve um final triste. Sim, sim, sim. A morte do meu avô foi uma coisa mais triste. Acho que o meu avô é o meu grande ídolo da vida. Meu avô era o grande... E assim, por exemplo, quando o meu pai foi entubado, não foi triste, mas foi angustiante. Sim. Foi tipo, não fiquei triste. Eu fiquei em modo... Era uma situação pra resolver e tentar administrar e fazer... E pouca gente sabe que o teu avô é o Sócrates, né? O cara inventa, tudo mais. Muito bom. Meu avô... E foi seu avô que te incentivou, que foi seu incentivador na comédia. E meu pai ficou bravo uma vez, sabia, com isso? Porque eu falei uma vez na entrevista do Pânico, o Pânico falou, quem foi seu maior ídolo? Eu falei, meu avô. E meu pai falou, pô, tu falou de mim... É que tem uma diferença, cara. É que o meu pai e minha mãe, eles têm uma coisa de pai e mãe. Pai e mãe. O meu avô, ele era uma pessoa incentivadora da minha arte. Só entra na parte boa, pô. É, mais fácil. Mais fácil você voa, né? A minha mãe... Porra, eu amo minha mãe incondicionalmente e tal. Mas o meu avô foi o cara que eu vi morrendo. Então, é foda. Ok. Tem mais pergunta? Acabou, gente. Acabou, né? Não, tem mais uma aí, não tem? Tem mais, Dani, não, né? Na minha ficha acabou também. É, já foi, já foi. Tem alguma pergunta da equipe? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu faço. Então faz. Maurício, você que é um grande fã aí de... Bom job. Não, você que é um grande fã de rock. Se você fosse fazer uma analogia, por exemplo. Vamos pensar que os nomes da comédia nacional são nomes do rock. E se você tivesse que falar assim, eu seria tal cara do rock se eu estivesse no rock, sendo um comediante. Caramba, vai ter que refletir aí, hein? Lembra a brincadeirinha do bar lá, quem era o... Vem cá, meu amor. Eu acho que, cara... Caralho, é difícil essa daí. Porque, tipo, qualquer um que eu falar, vocês vão achar que eu cheiro. Não fala o Axl Rose. Cara, mano, assim, o meu maior ídolo de rock é Guns, Slash. Essa galera, acho que a galera já até sabe. Eu amo os caras, Guns N' Roses. Eu vou pra esse lugar mais farofa. Vou pro... Porra, Motley Crue. Vou pra Guns N' Roses. Van Halen. Vou pra esse lugar aí. Mas... Comediante do rock, cara. Deixa eu pensar. Cara, eu iria pra... Vou te falar pra onde eu iria. Eu iria pro Paul McCartney. Não que eu tenha a ver com ele. Mas na coisa da... De como os Beatles, eles eram criativos e tentavam sempre se renovar. Eu acho o Maurício mais Bonovox. Não, Bonovox é puta Zé Palestra. Não, não vai pelo esse lado também. Ah, mas é que tem vários lados. O Bonovox foi o primeiro a fazer o palco circular lá. Fez o que ele fez. Mas e o Paul, velho? O que o Paul fez, mano? Não fez palco circular, mano. O Paul tá até hoje criando, se reinventando. Mesmo com quantos anos ele tem. Não é efêmero, como a gente tava falando. É, não é efêmero. É uma parada assim. O cara lançou um disco agora, bombou. Mas quem é fã do cara, assiste, vai lá, consome. É o cara que eu mais idolatro na música, o Paul McCartney. Depois, obviamente, tem o Guns e tal. Mas assim, o Paul pra mim tá acima. Agora, no mundo da comédia, eu já fiz essa comparação. Eu falei, mano, porque tudo... Se eu parar pra pensar, a discussão que a gente tava tendo, Eu e o Di, o Di Ferreira, a gente tem uma discussão que é muito engraçada. Que é quem é quem no mundo, né? Tipo assim, a gente chegou à conclusão que o... Que o Bon Jovi, ele é o Zezé de Camargo. Sim, que eu concordei. Tem gente assustadíssima. Mas eu vou explicar. O Bon Jovi, assim como o Zezé de Camargo, São os caras do campo, que faziam sucesso há muito tempo. Símbolos sexuais. Símbolos sexuais. É o cara... Canta sobre o amor. Canta sobre o amor. É meio brega. As donas de casa amam. Música de chiclete até hoje. É isso. É isso, entendeu? Aí você vai vendo. Tipo, o Waze, sei lá, quem que era o Waze? Sei lá, Jota Quest. Eu não sei. Eu acho que foi. Não, não era Jota Quest. Pode que era. Fudeu, eu tô piorando tudo. Mas tem... Skank. Skank era... Coldplay. Você acha que Skank é Coldplay? Não, nada a ver. O Waze tem cara de Los Hermanos também pra alguns. Não, Waze não é Los Hermanos não. Los Hermanos... Pra alguns. Hã? Skank é Oasis. Meio Beatles. Começou de um jeito, depois foi mudando. Los Hermanos é Strokes. Los Hermanos é Strokes. Cada um é... E não tem a ver com estilo musical só. Tem a ver com atitude. E eu falei, qual o meu papel na comédia? Porque assim, você vai ver. Sei lá, o... Cada comediante, ele tem um perfil, assim. Tudo bem? Saúde, Júlia. Cada comediante tem um perfil. O cara que eu acho que eu mais pareço, não tô falando de qualidade, não tô falando de estilo, eu tô falando meio do que eu me vejo, assim. É o Jack Black. Sabe? Aquela coisa meio tiozão, mas ao mesmo tempo ele é um gordinho. Parou, galera. Posso falar? Pode. Ele é gente boa, ele vai nos lugares. Pô, eu faço uma parada que eu descobri com o Jack Black. Eu faço, depois que eu descobri que o Jack Black também fazia. A Bia sabe, todo show, quando acaba, o que eu faço? Quando acaba o show na cidade? Reúne a galera pra ir pra algum bar. Bar de quê? Bar de rock, tocar. Eu vou tocar nos bar de rock. Todo show, velho. Acaba o show, eu tô em Londrina, eu vou num bar de rock. Mano, meus amigos, tudo vai em show de setanejo, comer gente, eu vou no bar do Chicão. Tem quatro caras e um bêbado. Eu subo, toco guitarra, eu gosto de fazer essas paradas. É bom que tu mostra como tá o rock no Brasil. Exatamente, exatamente desse jeito. E o Jack Black é esse cara que eu gosto, que ele tá sempre inserido. Só que ele não é um cara bombado, ele é um cara legal. É um cara maneiro. Maneiro, é gente boa, tem os filhos dele lá. Eu gosto de Jack Black. Ele é legal, ele é legal. Ele não é o gênio da comédia, mas é legal, acho que eu sou isso. Eu não sou o gênio da comédia. Legal, tô ali, beleza, galera, tamo junto. Não dá uma risada com esses caras, é tipo isso. É, eu gosto, eu gosto dele. Pra finalizar, tem uma sessão achismos dos seus seguidores. O que eles acham de você? Maravilhoso. Eu tenho que falar se eu concordo? Acho que o Maurício ronca e se mexe muito quando dorme. Mas você que tem que falar. É verdade. Eu ronco muito? Emília, você não pode falar. Eu tô roncando, tô roncando. Eu tô roncando pra caralho. Não pode falar. Gente, eu tô cansada, gente. Desculpa de medo. Gabriel tá acordando toda noite com medo do pesadelo da bexiga que tá estourando. Antes ele acordasse você. Tu viu que tá salvo. Todo dia. Tá salvo bitoneira, né? Antes ela acordasse mais, porque aí não roncava. Ah, que piada ótima. Ah, vai. Ó, tem o achismo, isso aí é bom, hein? Tem o achismo de que existe briga de egos entre os comediantes mais antigos. Mal, Danilo, Rafinha, Rabin. Eu não tenho. Não, mas eu acho que não tem muito mais. Não, eles têm. Danilo, Rafinha, Rabin. Mas tem ainda? Igual era, assim? Ah, tem, cara. Ó, o Danilo e o Rafinha não se falam. Não, é. Não, mas daí é outro rolê, né? Mas isso é muito legal. Mas eu não tenho. Que você, que todos gostam de você. Você se dá bem com todos eles. Eu não tenho briga de ego com absolutamente ninguém no meu mercado de comédia. Eu sou, eu, mano, tô falando todas as verdades aqui. Eu não tenho, tipo, dos novos, dos velhos. Eu acho que tem aquela coisinha no começo que é tipo, caralho, eu mais me culpo do que eu fico puto por alguém. Mas eu falo, puta, eu não tô conseguindo fazer show. Caralho, meu show não tá indo tão lotado como era antes. É mais esse lugar do que, pô, também fazendo... Nunca fui esse cara. Ele já digita quando critica, já. Também falando sobre isso. Falando sobre putaria qualquer um. Também gritando. Obviamente, tem coisas que eu olho e falo, puta, não sei se é tão bom, tem coisas que eu não gosto tanto e tal, mas não acho ninguém menor, de verdade, no meu mercado. Acho que o mal quer ter dois filhos. Quero. Acho que o mal nunca faxinou um banheiro. Faxinei sim, na pandemia. É, menina, na pandemia eu faxinei. O que você chama de faxinar direito? Nossa, fudeu, o que isso? O que você chama de faxinar? Faxinar, é jogar candida. Emily, vamos lá. É limpar a privada, decentemente. Agora eu tô puto com você. Nossa, fudeu. Eu vou falar um negócio. Pra você ser faxinou um banheiro, mas eu digo pro seu seguidor... Roberto, eu falei pra cortar essa, Roberto. Certeza que foi uma mulher que escreveu. Gostei da pergunta do achismo. Sabe por que mulher lava geralmente... Nunca faxinou um banheiro decentemente, não. Sabe por que mulher geralmente lava... Preta. Sabe por que mulher geralmente lava mais a casa do que o homem? Porque vocês nunca estão contentes com a forma como a gente lava. E aí você fala assim, se é pra fazer desse jeito, deixa que eu faça. Você fala, então se fode aí. Porra, agora eu concordei contigo, hein? Ah, porra. Eu acho que é a primeira vez aqui que eu concordo contigo. É só por isso. É muito bom, os homens estão concordando. Por mim eu até lavava. Mas tem que ser do jeito dela. Eu tenho um chefe agora? E tem um negócio de horário? Ah, eu quero que faça isso agora. Por que agora? Porque vocês vão esquecer e não vão fazer. Ah, também. Se a gente fala isso, é machismo. É babaca. Mas não é, cara. Eu lavo, assim, porra, já morei sozinho. Se eu lavo, já morei sozinho. Já morou, eu ia muito na tua casa. Sim, mas tava do meu jeito, tava lindo pra mim. Eu não ia, eu não ia, porque eu falava mal. Vem na minha casa, por que é mais levinha? É, porque a rainha Elizabeth quer do jeito dela. Então foda-se, faz. Enquanto você estiver sob o meu teto, eu estiver sob o seu teto. Você vê que isso é um machismo que, né? Segredo, segredo. Do, de, pra um bom casamento. Cada um usar um banheiro. Ah, isso a gente faz. Isso é ótimo. Porque daí o banheiro dele vai ficar uma merda mesmo. O meu vai estar sempre limpinho. Ah, porque a mulher não faz bagunça no banheiro. As calcinhas, porra, entram na gaveta. Vai, próximo. Falou. Não tem mais machismo? Não tem machismo sobre mim? Acho que o Maurício se cobra muito. A gente sabe que sim. Me cobro. Me cobro pra caralho. Me cobro mais. Tem mais alguma aí? Não, caber. Vocês querem falar alguma coisa? Mais alguém tem alguma pergunta. Bom dia. Durante muito tempo você foi o cara do webbullying. Ah, vai, eu não vou responder. Vai sim. E isso chegou até a ser um karma durante um momento que você não queria. Ao mesmo tempo você queria. Que rolava uma luta interna. Hoje você finalmente se considera um cara da comédia? Ou você ainda acha que você é o Maurício do webbullying? Agora sou o Maurício do achismo. Tô puto. Graças a Deus. Saiu de um, vai pro outro. Não, cara. Eu acho que eu sempre fui o Maurício da comédia. Vou te falar por quê. Porque o webbullying, ele era um projeto meu. Me incomodaria se fosse o Maurício do CQC. É o Maurício do pânico. Maurício do projeto que alguém criou. Mas como eu sou um cara que tem o stand-up, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Eu nunca me incomodei com isso. O que me incomodou era de eu ter criado algo que eu fosse refém dele por muito tempo. Por conta do que as pessoas querem. Sabe assim, o webbullying ele é legal, eu amo o webbullying, ele pode voltar a qualquer tempo. Mas eu acho que, puta, deu. Deu. Ele virou um produto de cinco minutos na rede de TV que tá do caralho como tá. E lá eu gosto de usar ele. Mas eu não sei se eu quero voltar a fazer em teatro isso. Não sei. Talvez depois de dois anos de pandemia, sei lá, fazer uma vez pra, porra, lembrar como é que era. Eu não sei se eu quero. Não quero. Não sei se eu tô interessado. Talvez eu tô em busca de uma nova outra coisa. Talvez te fazia feliz fazer o webbullying? Não necessariamente hoje não vai te deixar feliz. Cara, mas me fez muito feliz, cara. Eu amava fazer. Só que eu fiz seis anos, né? Cinco anos. Tem uma pergunta que eu achei interessante. As pessoas que, né, não convivem, não entendem, assim, o nosso dia a dia da produção. De se quantos... Se tem webbullying que não foi pro ar. Ah, pra caralho. Todos, quase. Quantos, Bia? Imagina. Ah, pensa que eu fazia... A maioria não vai. Ah, a maioria não vai, porque... Pensa que eu fazia no auge, eu fazia, sei lá, dez shows por semana. É. Eram dez sessões por semana que eu fazia. Vamos lá, quinta, sexta, sábado e domingo. Dez webbullying. Cada dia tinha duas sessões. Vou botar oito, vai. Sete. Sete sessões por semana. Cara, vinte e oito por mês. Tinha trinta webbullying num mês. Selecionava quatro pra botar no canal. E não selecionava os melhores. Selecionava os que eu gravava. Selecionava os que ia dar menos merda. Também. Não só também. Porque assim, nem todos eu gravava. É. Nem todos, a qualidade ficava boa. Nem todos... Ficava tão legal. Tão divertido. Ficava tão legal, divertido. Às vezes não rendia tanto. Às vezes não rendia tanto. Material corrompeu. Às vezes o cara... Porra, o material corrompeu em vários. Às vezes eu pegava um cara que era legal pra caralho. O cara chegava na hora, o cara tinha dois contatos, não rendia. Ou que depois, na sequência, o cara falava, Cara, não... Várias vezes. Por favor, não quero que vá. Não coloca, não coloca. Repensei. Então teve muita situação dessa, assim. Mas, no geral, eu tava fazendo só no Teatro Renaissance, né? Quando eu fazia aqui meia-noite. E aí começou a prejudicar muito a qualidade que eu fazia meia-noite. Então era duas da manhã que começava a WebBury. Uma da manhã, uma e meia. Então não tinha tanto contato, não rendia tanta graça, assim. Mas, cara, eu posso falar um negócio? A Bia vai ficar chateada. Eu tô com saudade de fazer, assim, no teatro, uma vez, assim... Por que a Bia vai ficar chateada? Ah, porque é, puta... A Bia vai ficar desesperada? Mas a Bia entende o que eu tô falando, porra. Faz dois anos... Quantas vezes você tentou terminar o WebBury? Nossa. Putz. Não, o que eu tentei, de fato, foi uma vez. Você até gravou um vídeo. Eu anunciei e tal. E a galera ficou... Depois tirou do ar, depois tirou do ar, eu acho que, sei lá... Dez minutos, você já tá atrás. Começou a dar muita merda, muita merda. As pessoas desesperadas, puta. Nossa. Eu fiz um vídeo, é porque eu ia fazer um show no Espaço das Américas, que eu tive a brilhante ideia de chamar o nome do show de O Último WebBullying do Mundo. Que eu ia fazer o último, ia encerrar. Só que uma coisa que eu aprendi na minha vida, você nunca... Anuncia. Você nunca anuncia o término de alguma coisa. Estou olhando num casamento. Não posso chegar, é aí, meu filho. Tá. Eu não te avisei, meu amor? Terminei com você. Vem aí, o último domingão do Faustão. Fica uma carga naquela merda, de último, não sei o quê, que as pessoas, sei lá, parece que elas vão tristes ver aquela coisa, vão meio saudosistas. Eu acho que a coisa termina quando você menos... Cadê? Porque aquilo te faz ter falta. Se você terminou, parece que você botou um casal... Aí se você volta, você é o puta regão. É, exatamente. Por isso que eu não terminou o Abibu, ele tá lá. Meio que eu não quero fazer agora. Talvez daqui a cinco dias vai ter um show e eu falo, ô, Lidia, liga aí o que eu quero fazer pra brincar rapidinho e tal. Aí eu vou fazer. Eu só não quero que seja uma obrigação. De todo show tem que ter o Abibu e o Maurício. Isso daí que me incomodava um pouco. Porque eu queria testar outras coisas e eu tinha que ficar meia hora fazendo isso, entendeu? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Não é que falou sobre o teatro, né? Você chegou no teatro, o maior show da sua vida. E aí você tinha essa pretensão. Você falou, eu quero estar lá. E aí veio o Achismos. Ficou quatro milhões. Você não pretendia chegar nos quatro. Pretendia crescer com Achismos e tal. Mas chegou nos quatro milhões e depois. Então, mas é que eu nunca botei isso na minha cabeça. Eu tipo assim, eu preciso fazer dez milhões de inscritos. Preciso fazer seis milhões de inscritos. Isso daqui foi uma coisa meio consequência. Então, o Achismos pra mim, ele tá num lugar de amor. Obviamente a gente deu uma melhorada em algumas coisas, baseado até em comentários. Tipo, pô, põe uma cadeira melhor. Porra, realmente eu li esse comentário e falei, é, puta, se estão reclamando, talvez o convidado esteja incomodando. Porque eu não me incomodo com absolutamente nada. Sim. Então, às vezes tá o gordaça aqui falando, sai quebrado e tal. Aí a Emily resolveu fazer carnega. É coisa de mulher. Eu nunca faria essa porra. Ficou lindo. Mais sério, cara. Ficou incrível, mas não é uma decisão minha. Em breve teremos a carnega. Entendeu? É coisa de, ah, vamos fazer uma coisa bonitinha. E a banda, né? E aí vamos trocar o mal de perujô. Mas, mas... O cenário foi evoluindo. É, eu acho que tudo tem uma melhora, de acordo até com o nosso conforto, pra fazer um produto melhor. Mas eu não me ligo muito, assim, do tipo, ai, fulano, teve uma galera que está reclamando. Eu falo, pô, tá reclamando, então não é pra você o projeto. Não vou agradar todo mundo. Esse projeto é pra eu estar feliz e quem está comigo feliz. Não é do nada Dona Neida e vai mudar. Entrou e falou, olha, não gostei, muda. Não, não vou mudar. É desse jeito. O formato é esse e não vai mudar tão cedo. E a minha pretensão com o YouTube, cara, ela já foi resolvida lá. A minha pretensão era fazer um milhão de inscritos. Lá por seis anos atrás eu consegui. Só que eu estava, tem uma diferença entre pretensão, ambição, né, e frustração. Porque eu não quero estar nem aqui, nem aqui. Se eu estiver aqui, está no equilíbrio. O foda também, tipo, quantos seguidores, cara, eu não subo um seguidor há oito anos? Porra, dá uma frustração. E ao mesmo tempo, tipo, caralho, eu quero fazer dez milhões, também é uma puta expectativa. Então acho que o lugar é, cara, está do caralho como está. Vai, faz o vídeo, dá a sua audiência. A galera gosta. É isso. Fala, Fê. É, tenho duas perguntas. Todo mundo pergunta pra você onde você quer chegar. Se tem alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu não quero me tornar de jeito nenhum. Ah, puta pergunta. E outra pergunta. Eu fiquei muito surpresa quando você falou, e eu já vi você falar algumas vezes agora, sobre a questão da atração, que isso é uma coisa que você acredita. Tem alguma outra coisa que você acha que ninguém espera que você curta? Sei lá, eu gosto de ouvir, sei lá, pra samba rock uma hora da manhã, todo dia. Sei lá, no rumba. Sei lá, é. Tá, a primeira pergunta foi sobre, desculpa. Uma coisa que você não quer se tornar nem a pau. Cara, o que eu não quero me tornar mesmo, assim, acho que a gente sabe disso, cara. Gordo. Não, gordo eu já me tornei, velho. Tá foda pra tirar, inclusive. Mas o que eu não quero me tornar, cara, é um cara refém de ideias dos outros, assim, sabe? Tipo, ter que trabalhar, ouvindo. Você tem que fazer desse jeito, é desse jeito. Porque eu não acredito nisso, assim. Eu acho que, inclusive, às vezes eu até vejo o nosso mercado, as pessoas, elas são muito colocadas em pacotinhos, assim. Eu acho que eu não quero nunca perder a minha autenticidade, assim. Eu não quero deixar de ser genuíno, autêntico, por conta de grana, de política, de... Mano, se amanhã a rede TV me podar, pô, das coisas que eu acredito, eu saio. Se amanhã o YouTube podar o canal do jeito que eu acredito, eu paro de fazer vídeo e vou fazer em outro lugar. Mas eu não vou me moldar porque tem um cara que paga o meu salário, entendeu? Eu vou falar, bicho, então eu não sirvo pra esse lugar. Assim, graças a... Tenho condição financeira pra fazer isso. Deixando claro. Sim, você trabalhou bastante pra hoje. Eu engoli muito sapo pra hoje eu poder chegar e fazer isso. Seria errado eu hoje, depois de ter engolido tanto sapo e ter conquistado algumas coisas, chegar agora e ter que eu engolir mais sapo. Uma coisa é você ouvir, você discutir, você debater. Outra coisa é... Ou é do meu jeito ou... Não, não existe. Não quero nunca mais... Tipo, é do meu jeito e você tem que fazer porque você é meu empregado. Isso eu nunca vou fazer na minha vida. E uma coisa que eu faço que ninguém faz ideia. Tem a ver com religião? Você quer que eu... Tá, pode ser qualquer coisa? Eu acho que é física quântica, né? Começando aí. Eu sei bem que o tempo. Poder do Agora? Não, naquela outra que você fez, não é. Cara, mas eu tô... Os caras até zoam. Pô, é legal você falar do Poder do Agora, como foi legal pra você. Eu falei, uma galera comprou o livro. Foi um livro que mudou muito a minha vida, o Poder do Agora. Tem gente que vai achar que é um livro de autoajuda, mas ele não é um livro de autoajuda. É um livro que ele mostra que... E é do caralho isso que ele fala. Eu vou tentar resumir, mas... Se você reparar, a tua mente, ela tá sempre te boicotando. A sua mente é a sua maior inimiga, velho. Essa é a grande... A sua mente, ela nunca é legal. Não, ela não é legal. A mente é uma cruzona. Você acorda, a tua mente é aquele bully que você odeia. Você acorda, a tua mente fala, não acorda. É. Fica aí dormindo. Vai trabalhar não. Exato. A sua mente tá o tempo... Você acorda, a sua mente fala, nossa, vai acordar. Aí você fala, não, vou tomar um café. Você fala, nossa, vai engordar. Não, mas eu vou hoje pro trabalho. Nossa, não vai render. Vou pra academia. Não, não vai. Não vai, você não é capaz. Não, eu vou fazer um trabalho. É, mas ninguém vai ver. A sua mente é um twitteiro. Um hater no Twitter. A tua mente é o Felipe Neto. Falando que tá tudo errado. Às vezes o hater é só o cara que tá escrevendo o que a mente dele fala pra ele mesmo. Mas é isso. Pô, escreve aí na edição, hein? É isso, entendeu? Foi bonito, hein? E aí o poder do agora, ele basicamente te explica que quando você tá em estado de consciência, em pleno estado de consciência, ou seja, a gente é o tempo todo focado em mente, pensa na mente, o que você tá falando, e na verdade é desligue a mente mais. Porque ainda mais nos tempos de hoje, onde tudo é muito líquido, e tudo é muito rápido, intenso, e caracteres, e fotos e tal, a gente tá o tempo todo pensando, pensando, e a gente poucas vezes vive, fica no estado consciente. Então muitas vezes, sei lá, eu tô com o Gabriel, em vez de eu estar preocupado com o meu filho, que tá me mostrando, porra, pai, eu tenho uma folha, me ensino o que é uma folha, eu tô preocupado, será que hoje eu vou fazer aquele vídeo? E caralho, foda-se o vídeo, vive o meu filho. Entendeu? Nesse momento aqui, talvez é isso que faz eu gostar tanto de ser entrevistador, porque quando eu tô entrevistando uma pessoa, eu tô realmente pensando na pessoa. Eu não tô pensando na próxima pergunta, eu tô pensando na pessoa, às vezes eu acho que a gente fica muito desligado, desconectado, então eu acho que o grande segredo que eu percebi, desse poder do agora, que ele ensina, é manter o seu estado de consciência ligado o tempo todo, mas desligar um pouco a sua mente. Então isso me salvou de muitas situações, que você já pensa merda, você já se boicota, você já sofre. A vida do meu pai, por exemplo, que tava entubado, foi muito através desse livro, porque a primeira coisa que vem é, vai morrer, vai morrer, fudeu, e agora? Como é que você vai fazer? Ele fica me matando. E aí depois eu comecei a falar, peraí, um dia de cada vez. Calma, tô com o Uber aqui, vou brincar com ele, quando eu for pra pensar nesse momento, eu vou pensar no que fazer, e não ficar remoendo todos os sofrimentos. E sofrendo por antecedência. Porque quanto mais você sofre, quanto mais você vive um problema na tua vida, enquanto você não resolve ele, você só fica mentalizando o problema, e você só atrai mais problema. Então se você tem um problema pra se resolver em um mês, você fica um mês pensando nesta merda. Então você tem que desligar a sua mente, e saber equilibrar o momento de pensar nesse problema. Senão você só vai pensar nisso. Então ele te ensina a trabalhar a mente de uma maneira eficaz, eu achei que foi fundamental. E uma coisa que eu faço, que eu acho que pouca gente sabe, mas assim, a Emily vai responder que é engraçado. Emily, qual o conteúdo de vídeos que eu mais assisto? Ai, é bonitinho, gente. Tô lá mal, tô com sono, vou dormir. Dele, ah, vou ver uns vídeos aqui no YouTube. Então, tá bom. É sempre igual. É sempre o vídeo de uma pessoa tocando a guitarra ou o violão, e ele fica olhando, assistindo. É close no violão, na guitarra, dedilhando aqui, ó, não sei nem segurar. É o tutorial de guitarra. E o mal fica bonitinho assim na cama assistindo. Chegou de cravos. Seis minutinhos, tu já, ó, pô. O cara começa a falar da pentatônica menor. Não, agora, é bonitinho. Não sono mesmo. É bonitinho. Não sono mesmo. E ele fica lá estudandinho. Fica estudandinho. Não com a guitarra, fica olhando e fala, Não, ele fez uma pentatônica. Cinco minutos. É, exatamente isso. Acabamos? Vamos finalizar? Não, mas eu quero teu encerramento agora, né? O que você tem que pedir pras pessoas? Aquela coisa toda. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu como entrevistadora, foi bem? Só o final que não foi. Deu um derrame, mas tá tranquilo. Boa entrevistadora? Foi, foi linda. Tá, obrigada. Se interrompe muito, tem que melhorar isso. Aprendi com você. Se inscreva no canal, chame um amiguinho pra se inscrever aqui também. Comente, dê seu like. O que mais que tem que fazer? Ative o sininho. Ó, eu tô com uma coisa feia. Compartilha. Compartilha com os amigos e com a família no WhatsApp, no Zap Zap. O que mais? Faz stories. Faz stories do vídeo? Faz uma dança do Tik Tok. Que merda. Faz tudo o que vocês quiserem ao mesmo tempo. Parabéns pelos 4 milhões. Você é foda, te amo. Também te amo, amor. Você é foda. Muda orgulho você, viu? Posso pedir pra galera ir pro seu canal, então? Não tem. Amor, tem dois vídeos de três anos atrás. A Emily fez um canal ensinando a mexer no Excel. É maravilhoso. Só que eu não tenho tempo pra atualizar. Produção do Medário, tá no... Produção do Medário, né? Nem adianta entrarem. É isso. Parabéns. Fechou! Top! Aê!